Essa é a história de Sonic Frotis. O Sonic foi levado pra região de Starfall Island, onde existem várias ilhas em tamanhos gigantes pra ele poder explorar. Atacado por uma criança chamada Sagi. Uma menina até tecnológica porque é uma inteligência artificial criada pelo próprio Dr. Eggman. E o Sonic precisa salvar todos os seus amigos presos no cyberspaço. Onde Sagi começa a observar e pensar que ele é um personagem um pouco mais interessante do que imagina. Só que isso acaba corrompendo o próprio Sonic, deixando ele aqui totalmente machucado. Fazendo com que Sagi considere a ajuda do Sonic pra poder salvar o Dr. Eggman daquele cyberspaço. Criando aqui, cara, uma cooperação e uma dupla imbatível. Onde a melhor transformação do Sonic será suficiente pra conseguir salvar o mundo. Enfrentando aqui com o Super Sonic todos os titãs e guardiões mais sinistros que vieram antes das tribos equidens. Do passado do Sonic, os que guardavam as esmeraldas do caos. Esse aqui é o Sonic Frotis, o grande jogo mundo aberto que muito gerou rebuliço na internet. Eu vou confessar pra você. Eu não tinha muita fé com esse jogo. Eu não gosto de jogos mundo aberto. Provavelmente você já viu falando sobre isso aqui várias vezes. Só que isso aqui é um jogo que muda a era dos jogos do Sonic. Porque a gente sabe que teve a era clássica, teve a era de Venture, teve a famosa era meta, que era esses jogos boost. E agora você vai ter uma nova era com esse jogo sendo feito. Criando aqui uma nova perspectiva. Porque todos os jogos do Sonic precisam ser agora como o Sonic Frontiers. De verdade, ele é muito bom. E a história desse jogo consegue ser mais impressionante ainda. Porque ele traz aqui, cara, o foco pelo menos em três personagens principais parceiros do Sonic. A Amy Rose, Tails e o Knuckles. E cada um deles, cara, ganhou um pouco mais de desenvolvimento. Tipo assim, botaram um roteirista pra trabalhar finalmente na SEGA. Cara, um roteiro decente para os personagens. E como o jogo ele consegue ser muito mais carregado na história, cara, ficou muito mais complicado fazer vários vídeos aqui no canal. Tanto que eu vou dar um destaque a cada um, porque não vai ser apenas um vídeo de Sonic Frontiers. Vão ter vários vídeos de história do Sonic Frontiers. E eu espero que você esteja preparado, meu amigo. Porque é sobre eles que eu vou falar agora. Lembrando que esse vídeo faz parte da playlist História dos Jogos do Sonic. Já trouxe vários aqui no canal. Se não conhece, o link tá na descrição. Além disso, obrigado, Theo Games, por liberar essa chave de código pra poder jogar. Porque agora, meus amigos, nós vamos para a história de... Sonic Frontiers. A história já começa com Sonic, Tails e Amy Rose indo atrás do Dr. Eggman. Essa aqui é uma das melhores aberturas que eu pude ver, cara, de um jogo do Sonic. Pelo amor de Deus, isso aqui é pra mexer com nostalgia também. Só que algo tá errado. Dá uma panique no tornado, então, tipo, o tornado começa a cair do céu. Justamente por causa de uma carga atmosférica que apareceu por ali. Então, dessa maneira, todos eles foram sugados aqui por um portal, que levou eles para uma outra dimensão. Isso acontece porque Dr. Eggman, dentro de Starfall Island, ativa aqui, cara, o antigo conhecimento dos anciões. Mas ele injeta dentro dela a sua inteligência artificial, criada especificamente pra poder controlar toda aquela tecnologia ancestral. O problema disso tudo é que aquilo ali meio que acaba saindo de controle. E Dr. Eggman acaba sendo sugado para Cyberspace, já que ele acelerou todo o processo. E sabe como sabemos como ele acelerou todo esse processo? É porque a SEGA lançou dois prólogos. Um com o Knuckles em forma de animação e um outro com o Sonic, Tails e Amy Rose atrás do Dr. Eggman antes dos acontecimentos dessa cutscene. Eu fiz uma live sobre ele, mas eu resumi tudo aqui no Shorts. Então, se prepara pro vídeo curto. Traduzido pelo Igor Kamishima, a história começa com o Sonic, Tails e Amy entrando numa luta contra o Dr. Eggman. Que está usando aqui um grande caranguejo gigante robô. Eles vão super bem e o Sonic até dá um golpe mortal e brutal na cara do Eggman. Mas descobre que aquilo ali era uma distração, já que eles estavam indo em direção à ilha Existarfall. Porque as Esmeraldas do Caos foram renascer naquela ilha. Enquanto isso, Dr. Eggman está lá. Está escolhendo o modo de poder usar o poder dos ancestrais. Ele criou uma inteligência artificial potente. Mas vendo que o Sonic estava prestes a atacar ele, ele ativa a inteligência artificial pra poder usar a tecnologia antiga dos anciões. Mesmo com o alerta de que isso daria errado. E o quadrinho acaba. Mas aqui a minha teoria é... A tecnologia saiu muito de controle. E claro, criou aqui a figura chamada Sage. Sim, meu amigo. Dr. Eggman criou ele. Aqui o Sonic vai parar dentro da Cyberspace. Que possui dados guardados de outras regiões, outros cenários e outros lugares do universo do Sonic. Confesso pra vocês que jogar o Sonic aqui é bem diferente do que eu tava acostumado com os jogos Boost. Primeiro que o Sonic agora tem um botão separado pra usar o Home Attack. Fora que isso, ele também tem um botão de acelerar. Ele tá muito mais parecido com aquela gameplay que a gente conhece lá do Sonic Lost World. Mas com um botão separado pro Home Attack. Eu sei que tem todo um repulisso de pessoas comparando fases umas com as outras. Só pra colocar um quadro de comparação, tipo, todas as fases do Cyberspace tem, sim, semelhanças com o que você conhece em outras fases do Sonic. Desde a Chemical Plant na Green Hill Zone, a Sky Centauri. Às vezes nem trocando o tema da fase. Mantendo aqui na Green Hill, mas pegando, tipo, referências da Green Forest, Savannah Citadel. Tipo, isso aqui tá muito na cara, né? E o mais triste é que a Sega Mickey poderia ter aproveitado, cara, todos esses outros cenários pra fazer, tipo, um revival das fases. Ela só quis se manter realmente em poucos temas que você consegue jogar nesse jogo. Porque no Sonic Frontier, as fases do Cyberspace são, no geral, basicamente, fases da Green Hill, Chemical Plant, Sky Centauri. Tudo igualzinho, mas com outro skin. Bizarro. Sonic, depois, quando acaba saindo da Cyberspace, da Green Hill, ele acorda aqui no lugar chuvoso. Questionando aonde Tails e Amy Rose foram parar, preocupado um pouquinho com seus amigos. Criando aqui um tom mais sério pro personagem, coisa que não acontecia há muito tempo. E aqui do além, ele escuta aqui uma voz dizendo que ele fez algo impossível. Que ele conseguiu sair do Cyberspace. Então ele deve ser o escolhido. E ganha aqui a sinistra missão de encontrar todas as esmeraldas do caos, destruir os titãs e quebrar as paredes que separam a dimensão do mundo do Sonic com este mundo. E deixado no vácuo, o Sonic parte pra sua corrida, enquanto o Sage fica apenas observando ele. É bom deixar claro que jogar esse jogo do Sonic é um pouquinho mais complexo do que se imagina. Primeiro que ele tem uma mecânica mais diferente, porque ele é mistura de mundo aberto com, ainda, momentos de jogo Sonic. Sempre você vai acabar encontrando painéis dash, trilhos pra poder, tipo, ficar surfando com o tênis do Sonic, anéis pro Sonic pegar um pulo. E também vão aparecer robôs aqui do Cyberspace, tentando destruir o Sonic de muitas maneiras diferentes. Podem até parecer um pouco mais tensos de enfrentar, mas aqui mostram uma diferença do combate do Sonic. Primeiro, o Sonic pode sair pulando todo mundo sim, parado. Ele pode usar o Home Attack também, só que isso vai também levar ao combate do Sonic. Colocando aqui o Sonic pra dar socos e chutes. Eu sei que tem gente que ficava reclamando, tipo, falando que o Sonic não devia bater, o Sonic não devia fazer nada disso. Meu amigo, tu sabia que o Sonic tem jogos de luta? Pô, o Sonic Fighters era um exemplo de como o Sonic podia dar porrada. Também existiu aqui o Sonic Battle, que também era dessa mesma pegada. Sim, com o Sonic dando porrada e batendo em todo mundo, cara. Isso aqui era referência. Sim, e aqui no Sonic Frontiers, você tem o Sonic dando socos e chutes. Veja a cega falando que o Sonic do filme foi inspiração pra esse Sonic Frontiers? Eu acredito, cara, que a inspiração tá dividida em vários outros lugares. Se você acha que tá parecido, comenta aí, cara. Porque eu vi gente reclamando disso na internet, pelo amor de Deus. Olha, eu vou te falar que jogar esse jogo, ele tá sendo uma experiência muito boa. Ele não é boost, ele tá muito mais parecido com o Sonic Lost World na forma de gameplay. Por quê? Você tem um botão de acelerar. Claro, o botão de ataque é bem diferente, porque assim, o Sonic, cara, desde o Sonic Lished, ele tinha um Home Attack no mesmo botão de pulo. Aqui o Sonic dá um pulo duplo, praticamente. Mas assim, se você aperta o quadrado, por exemplo, no controle do Playstation, ele vai dar um Home Attack bem parecido com o Sonic Lished em versão de Playstation, sabe? Que é muito semelhante, assim. Mas é um negócio que você vai se acostumar rápido. O problema é que se você terminar esse jogo e voltar a jogar um jogo antigo, você não vai se dar mal jogando os outros jogos. Mas eu achei muito da hora, porque você tem um controle muito melhor do Sonic, sabe? E mesmo que ele aumente o nível da velocidade, meio que você vai se acostumando e se habituando à velocidade do Sonic. Porque agora o jogo é meio RPG. O principal poder novo que o Sonic tem nesse jogo é o Cyberloop, que ele joga um rastro pra trás. E esse pequeno rastro, cara, pode ser um ataque pra alguns inimigos, quebrar defesa, e também serve pra poder encontrar itens secretos. Pra alguns inimigos aqui, por sinal, dá pra poder, tipo, derrotar. É interessante. Tipo, eu posso ficar usando isso pra farmar um monte de anéis, até mesmo encontrar chaves, engrenagens, outras coisas secretas no jogo. Não é meio que de forma aleatória, né? Mas a intenção dele é pra usar no meio do combate também. Coisa que é bem interessante. E é o principal poder que o Sonic vai usar pra poder resolver vários dos puzzles que tem no jogo inteiro. Meu amigo, muita gente tá usando isso aqui como uma mecânica avançada. E é claro, né, que a zoeira nunca iria parar. Cara, não tem como não deixar de mencionar, né? O jogo, ele tem uns gráficos bem diferentões pra você comparar com o jogo do Sonic. Primeiro, eu tô falando aqui, cara, de um jogo do Sonic que foi portado também pro Nintendo Switch. Eu confesso que essa primeira parte do jogo, eu estou jogando mais no Nintendo Switch por si só. E dá pra notar, né, que muito dos gráficos e muita parte do cenário é renderizado na tua frente. Ou seja, quanto mais você aproxima de um objeto à distância, ele meio que aparece na tua frente. Como se você estivesse jogando, sei lá, um GTA San Andreas. Mas isso aqui, cara, é um negócio que pode até ser mais otimizado. Eu tô falando de um jogo que também saiu no PlayStation 5. E é mundo aberto, cara. Mundo aberto é um tipo de jogo que normalmente tem gráfico muito ruim. Eu vou te falar aqui, quando você estiver jogando, sei lá, uma versão de PC, por exemplo, ou até mesmo da nova geração. Cara, tu vai notar que os gráficos vão estar um pouco mais polidos, menos serrilhados. Só que assim, quem joga no Nintendo Switch, ele não precisa muito desses níveis de detalhe. A versão que você tá vendo aqui na tela é a versão do PlayStation 5. Ou seja, tipo, agora você consegue perceber que tem melhoria de gráfico. Tipo, tem muito mais detalhe na grama e tudo mais. E agora você tá vendo a versão no Nintendo Switch. Dá pra notar, cara, que é só questão de detalhes mesmo. A experiência de se jogar ainda vai ser a mesma, tá? Então, tipo, eu sei que tem muita gente que falou que o jogo parecia, tipo, o jogo de 64 e tal. Ai, meu amigo. Não, não, não. Olha, eu tive a chance de poder jogar no Nintendo Switch e eu também tive a chance de jogar no PlayStation 5. Cara, a diferença entre os dois jogos é impressionante. O gráfico em cada um deles muda bastante. Assim, um jogo mundo aberto, ele pesa muito graficamente. Porque quando você vai comparar um jogo mundo aberto e um console tipo PlayStation, Xbox ou até PC, ele tem muito mais recurso. O Nintendo Switch, ele é bem mais limitado. Tipo, ele é um troço fininho aqui. Ele não vai processar um gráfico com um potencial tão grande como o gabinete. Mas o que a SEGA fez aqui nesse console, uma coisa que eu acho que é um milagre. A mesma experiência de jogo está nas duas versões. É incrível. Sério. É impressionante. O problema disso é que vai ter lugares que você vai perceber que os gráficos vão ficar meio zoados. Por exemplo, eu achava, tipo, algumas áreas no mapa aberto, principalmente na área do Tails, que é o terceiro mapa, que era meio parecido, tipo, como se eu estivesse jogando dentro do cenário do Nintendo 64, sabe? Porque os gráficos ficavam realmente muito ruins. Só que assim, é um jogo mundo aberto. Os jogos mais antigos do Sonic 3D, eles eram bem mais bonitos porque eles eram fases mais lineares, sabe? Porque você tinha, tipo, muito mais cuidado e polimento. Aqui, como a zona é muito mais aberta, tem muitas áreas para o Sonic interagir, tem coisas que ficam bem mais limitadas. Só que assim, cara, eu vou falar a verdade. A SEGA fez um marketing muito bom com o Sonic Front X. Vou te explicar. Porque lembra que, há muito tempo atrás, quando eu falei que o jogo estava horrível, estava me deixando triste, tinha aquela gameplay horrorosa feita para a IGN, que era uma versão, tipo, pré-alpha, sei lá, tipo, uma versão de teste do jogo, que só eles jogaram. Dá para ver um salto inacreditável na evolução dos gráficos aqui. E eu achei isso muito legal. Porque agora, tipo, o jogo consegue ser muito mais interessante para a gente. Eu estou muito mais feliz com esse visual aqui, tá? Sonic acaba encontrando a Amy Rose, que está presa aqui num kazoo, dentro do cyberspace. Então, o Sonic pretende descobrir uma maneira de conseguir salvar ela. E pegando aqui artefatos, mementos, objetos relacionados ao sentimento da Amy Rose, ele consegue quebrar aquele kazoo, mas absorvendo aqui uma cybercorrupção, que estaria meio que afetando seu próprio corpo, mas libertando a Amy daquele kazoo, que estaria prendendo ela para sempre. A Amy Rose está com seu corpo e espírito meio que preso no cyberspace, meio que deixando ela presa dentro desse estilo mais cibernético, quase virando uma web namorada para o Sonic. Então, eles começam a vasculhar e pensar em maneiras de encontrar Tails, que estaria também na ilha, sem saber que um Knuckles também estaria preso. Cara, a melhor maneira de você conseguir, tipo, pegar e completar essas missões com a Amy Rose é literalmente destruindo vários desses robôs que aparecem por aqui. São robôs bem diferentes por si só. Por exemplo, esse aqui, ele parece mais um kazoo. E a única forma de você conseguir quebrar é usando aqui a habilidade do cyberloop, por sinal, aonde o escudo dele meio que some, e aí você consegue ter a chance de bater nele. E explorando essa ilha, você vai também seguir por outros puzzles menorzinhos, tipo, alguns de apertar botões sem pular, que vai liberar mais áreas no mapa para poder ficar investigando, subir em pequenos lugares ou até mesmo torres, para poder pegar um monte dos corações, que são os artefatos para Amy, ou até moedas roxas que vão servir para um minigame que eu pré-joguei. Mas o melhor de tudo é pegar, cara, a engrenagem, aonde você vai subir nessas pequenas torres, que mais parece uma poltrona gigante, um trono, aonde o Sonic vai conseguir, cara, ser levado para o cyberspaço, que coloca um monte de fases do Sonic antigo, só que às vezes refeitos em totalmente 2D ou até mesmo 3D. Mas são fases bem curtas, por sinal. Tipo, você termina e pode pegar dentro dessas fases quatro chaves. Completando aqui missões, tipo, terminar a fase, chegar no nível S, terminar com o número mínimo de anéis e pegar todas as estrelas vermelhas. Quando você termina essas fases, você coleta essas quatro chaves no máximo. E com quanto mais chaves você tiver, você vai liberar, cara, tipo o altar, aonde estariam protegendo e usando a energia das esmeraldas do caos. Só vou deixar claro para você uma coisa. Você tem que pegar sete esmeraldas do caos em cada uma das cinco ilhas que estão na história. O que pode ser um choque para você. Mas eu tenho uma teoria de que o jogo teria, tipo, apenas três ilhas. Olha, o jogo é dividido em cinco ilhas principais, tá? Eu sei que tem uma treta aí do povo falando sobre a quarta e quinta ilha, que basicamente o jogo não deveria ter, sabe, cinco ilhas, era para ser apenas três. Enfim, eu vou falar sobre isso quando estiver chegando nesse momento das outras ilhas, mas tem diálogos aqui que dá a entender que o Sonic tinha realmente o objetivo de enfrentar três grandes titãs em três ilhas. Bizarro. O mais louco desse jogo, cara, é que quando você está jogando ele, tipo, você consegue ficar muito mais poderoso. Tipo, você pode fazer upgrade aqui no contador de anéis, velocidade, ataque e defesa do Sonic. Isso por quê? Quando o Sonic apanha, ele perde um número de anéis, mas não todos. Isso é afetado pela defesa. O ataque dele é quanto de dano ele vai dar nos bichos e robôs que aparecem aqui no jogo. A velocidade, você já entendeu, é a velocidade máxima que ele consegue alcançar. E o contador de anéis aqui, cara, quanto maior você tiver, maior vai ser a quantidade de anéis que você pode carregar. Tipo, o jogo ele virou quase um RPG pra variar. Isso sem contar que agora você tem, tipo, uma Scootree. Você pode comprar habilidades novas pro Sonic, que você vai ganhar todas as vezes que você for subindo. Tipo, toda vez que você for bater, você vai ganhar a experiência, cara, dos monstros e robôs que você vai enfrentando. E isso aqui vai subindo, tipo, o número de pontos de habilidades que você pode comprar as habilidades do Sonic. E a quantidade de habilidades nesse jogo é absurda. E quanto mais você vai jogando, mais fácil ele vai ficar. Só pra você ter uma noção, tem uma skill aqui que você compra e ele meio que ajuda a fazer os combos do jogo. O que ajuda pra caraca. O Sonic ganha, tipo, metralhadura de jato de ar, com os chutes dele que são, tipo, poderosos pra caramba. E eu acho que a skill mais ferrada que o jogo tem. O outro é que ele sai teleguiado, tipo, fazendo um zig-zag só pra poder dar um super chute. O Cyberloop é meio que padrão pra você quebrar a defesa. E eu já vi gente reclamando do jogo, críticas negativas, falando que o combate é chato. Só porque tem inimigos que ficam colocando o seu corpo no escudo. Cara, é pra usar o Cyberloop, meu Deus. Além disso, tem o Parry. Que, se você estiver jogando, tipo, na dificuldade mais fácil, ele é quase que automático, tá? Então vai ficar um pouquinho mais facinho pra você. Mas eu gosto, cara, tipo, do poder que o Sonic fica, tipo, se multiplicando. Esse aqui é quando ele carrega meio que uma barra de combo, no máximo, e ele fica ultra-poderoso. É, tá certo. Vamos tudo aqui na história. Enquanto o Sonic tá aqui pegando todas as chaves pra poder liberar essas esmeraldas do caos e seguir tentando salvar a Amy Rose, Dr. Eggman acorda aqui dentro do cyberspaço. Ele tá dentro daquela dimensão e ele fica, cara, elogiando aquele lugar. Já que lá guarda milhares de dados. E fica colocando lembretes de que nunca deve dizer que está impressionado com isso pra ninguém. E sim, a história não é linear. Você vai acabar enfrentando aqui outras criaturas gigantes. Tipo o Azura, que ele é mais ou menos, tipo, um bichão grandão, mas ele não é o grande chefe do jogo. Eu gosto da luta contra ele porque você tem que subir em cada um dos braços dele pra subir meio que nas três torres que estão no corpo dele. Cara, eu acho que essa sim é uma luta mais que de boa por si só. Só a última garra dele, o último braço, que é o mais difícil de todos. Sério. É porque tem, tipo, momentos que você pode até pegar o bush pra poder subir nele, mas esse bush vai te jogar, tipo, pra parede do próprio corpo dele. E isso é meio chato. Fora que ele fica colocando os bush negativos te empurrando pra trás. Uma das melhores missões aqui pra você completar o jogo e o mapa é também, cara, aquela de corrida. Onde você tem que chegar em um ponto a outro em menos de alguns segundos. Isso aqui é um dos mais da hora. Isso sem contar o Squid, que aparece aqui como um dos grandes guardiões do cenário e tal. E ele é um chato de ferrar a vida. Tipo, a luta contra ele é quase uma corrida. Você fica correndo aqui num loop em três pontos diferentes de interesse. E lembra bastante alguns robôs que apareciam lá no Sonic Colors. Tipo, uma referência a Starlight Carnival, que aparecia no Sonic Colors. Aliás, esse tipo de chefe que você sai correndo atrás dele é ruim do mesmo jeito. Mas como eu tava aqui com pouco upgrade de velocidade, por sinal, era difícil alcançar ele. Tipo, aqui tem uma barra de turbo. Bush em português. Então, tipo, era meio complicado conseguir atacar ele, cara, porque eu ficava sem velocidade. Enfim, eu confesso a vocês que eu já tentei enfrentar ele várias vezes e eu acabei morrendo também. Então foi uma tristeza. É, cara, quando você morre, você repete. E quando você repete, você não volta tudo. É só, tipo, o último momento importante do jogo. Eu acredito que a forma mais fácil de você liberar áreas no mapa é com essa rodinha de hamster, que o Sonic acaba correndo aqui de vez em quando. Sério, isso aqui é fácil demais. Não sei porquê, mas isso acaba me lembrando aqueles gatos que ficam correndo naquela roda de exercício. É muito parecido, não é verdade? E aqui chegamos no grande de Titã. E quando o Sonic corria aqui, cara, na primeira ilha, ele começa a ser confrontado por um ser titânico gigante, parecido com aquele elemento de Shadow of the Colossus. E aqui, Sagi se apresenta ao Sonic pela primeira vez, mostrando que ela tem o poder de controlar os Titãs, ou pelo menos induzir-os a atacar. A única coisa que ela pede é que o Sonic saia imediatamente daquele lugar, tentando expulsar ele daquela ilha. Mas o Sonic insiste em ficar lá justamente, cara, porque ele precisa salvar todo mundo e seus amigos também. Só que como o Sagi vê uma imprudência na atitude do Sonic, ela manda o Titã voltar a atacar. E aí o bichão, meu filho, vem, mas só vem querendo bater no Sonic. E o Sonic não tem muito pra dar o que fazer, jogando ali no alto em cima de várias pedras. E o Sonic usa aqui o home attack em várias pedras, só pra tentar acertar, cara, a cabeça do Titã. Mas tu acha que isso não vai dar certo? O bicho aqui é praticamente invencível. Então descobrimos aqui, cara, uma das cenas mais tensas do universo do Sonic, onde ele é agarrado, arremessado pra longe, apanhando, meu filho. Bonito! Ah! Ah! Ok. I'm not taking that thing down the traditional way. I'm gonna need the Chaos Emeralds. And maybe a little bit of luck. Aqui você pode acabar encontrando o Coco Eremita e o Coco Ancestral. Esses seres aqui servem pra fazer pequenas upgrades no universo do Sonic. Eles representam criaturas que lembram até um pouquinho o Shao de formas simples, mas eles são feitos de pedra e eles viveram ali há muitos séculos atrás. Um deles só pede que você encontre os cocos. E ele vai trocar, tipo, quantos cocos você encontrou, por upgrade na velocidade e também na quantidade genética que você pode pegar. O outro vai também te dar, tipo, upgrade de força e defesa. Mas aí você tem que pegar algumas sementes no jogo. Essas sementes você acaba encontrando derrotando vários monstros, usando o Cyberloop aqui no cenário, ou até mesmo, tipo, sei lá, fazendo um certo minigame que eu falava mal, mas ele é muito bom. Meu amigo, eu tô falando aqui, cara, do minigame de pesca com o Big. Ele é sinistro por si só. O engraçado é que o Big, tipo, não sabe dizer como ele foi para lá. Ele só queria, tipo, pescar. E ele convida o Sonic para poder pescar, já que, assim, o Sonic pode, tipo, pegar uma vara de pescar e enfiar, literalmente, no rabo. E, ainda, ele pode pescar aqui vários peixes, peixes de verdade, peixes mais zoados, só para poder, tipo, ganhar pontos, fichas, moedas, para poder trocar por itens nesse jogo. Cara, eu vou ser bem honesto com vocês. Eu odiava a ideia de ter o Big de volta, cara, nos jogos. Principalmente com um minigame de pesca. Quem jogou Sonic Adventure sabe, cara, que o Big era uma desgraça para aquele jogo. Porque o minigame de pesca aqui era o modo de foco da história dele. Só que era muito chato ficar pescando. Tu passava horas fácil jogando esse minigame de pesca. Era terrível. Mas aqui, cara, no Sonic Frontiers, eles fizeram um negócio muito bom. Tipo, quando um peixe aleatório for, tipo, puxar, você fisga ele. E depois você aperta um botão no momento certo. E aí, do nada, tu consegue, cara, pegar, literalmente, um peixe. Que pode ser um peixe de verdade, pode ser uma lagosta, pode ser uma carpa, enfim. É, tipo, vários peixes diferentes. E a quantidade de fichas que você pega são bem diferentes também. Tipo, aqui é um macete para você acelerar muito a história. Pegando chave do cofre da Esmeralda do Caos. Você também pode pegar aqui, cara, sementes para poder aumentar a defesa. Semente de ataque. Você pode também pegar cocos, que vão dar upgrade para você em velocidade. E também em anéis. E, tipo, tu pode fazer isso aqui direto. Sério, meu amigo, isso aqui é muito da hora. E eu vou te falar que é mamata você passar por isso aqui no jogo. É que tem um evento no jogo chamado Star Slides. E aqui você pode ficar pegando várias dessas estrelas que vão servir como uma espécie de caça-níquel. E de um caça-níquel, você pode pegar, tipo, várias moedas roxas que servem para um minigame de pesca. Maluco, isso aqui é a maior mamata que esse jogo criou. É muito impresionante. Então, aproveita aí o macete. Aqui, o Sonic acaba conseguindo encontrar a Amy outra vez. Mas a Amy começa a se interessar, cara, por um dos cocos. E naquele estado meio de cybernamorada, ela consegue entender o que os cocos querem fazer. E ela está disposta a ajudar esse coco justamente a realizar o seu último pedido antes que ela vá embora. Tanto que é dentro dessas pequenas cutscenes que o Sonic acaba ouvindo aquela famosa frase Sonic, over here! Sonic, over here! Esse Sonic aqui? Essa frase estava no trailer! O teaser, cara, que revelou o jogo! Aqui você tem algumas pequenas missões. Normalmente é reunindo cocos. E aqui, meu amigo, tem que levar 50, pelo menos, próximos da Amy Rose para levarem eles em segurança. Essas missões aqui são extras que aparecem em cada uma das ilhas. E aí, o Sonic consegue uma das esmeraldas, aonde ele começa a dançar funk para variar. Cara, mesmo reunindo todos os cocos, aqui, a Amy Rose consegue, cara, reunir o coco, a mãe e o filho. Essa união entre os dois é até emocionante, cara. E aquele pequeno símbolo de felicidade leva os espíritos deles embora por aquele símbolo chamado zap. E ambos falecem. A Amy Rose fica chocada com a cena. E os corpos dos cocos ficam literalmente imóveis. Não, mas eu tenho uma sensação de... ...completion... ...comfort... É engraçado. Agora, vamos continuar. Eu quero ir para o nosso tempo aqui, A$AP. Parece bom para mim. Você de novo? Submit. Suas regrasas regrasam o mundo. Você quer explicar como salvar meus amigos é uma coisa ruim? Você é um combate de inimigo. Eu não compartilho com você. O que está acontecendo com você? Sonic nunca vai pergurar ninguém. Ele vai até ajudar esse coco reunir com seu próprio amor. Minha moça, nossa moça! Aqui, cara, a Amy Rose conversa com o Sonic. Vai perguntando o porquê, cara, deles usarem as Esmeraldas do Caos. Parece que os anciões já usavam há muito tempo. E ela até faz referência de outras civilizações antigas que já usavam. Essas outras civilizações que a Amy Rose estava citando... É a clássica Knuckles'Clan. Que foi dizimada pela criatura Caos tentando usar, tipo, todo o poder das Esmeraldas do Caos e Esmeralda Mestra para a guerra. Eles partem para a fazenda da Pequena Coco. Que deveria parecer o seu pequeno amor. Mas isso não acabou acontecendo. Sonic até acaba ajudando, por insistência da Amy Rose, a fazer uma limpeza aqui, cara, usando o Cyberloop para poder, tipo, salvar aqui um pouco da fazenda o que restou. E, tipo, isso para mim foi um dos piores minigames que o jogo já teve. Por que, cara? Ficar correndo em Cyberloop com esses pequenos bichinhos amarelos... Ah, desculpa! Mas eu me ferrei aqui algumas vezes antes de realmente conseguir passar. Só que aqui, meu amigo, depois que Amy Rose consegue ter a ajuda do Sonic para realizar todos os objetivos para Pequena Coco, temos aqui uma visão, cara, do passado. Don't! É muito perigoso! Essa história de amor, afeta muito, cara, as emoções da Amy Rose. Mas depois que aquela missão está cumprida, é aqui o Sonic. Num puzzle onde ele precisa desenhar com lasers e paredes, tipo, um símbolo que está no chão. E eu vou te falar que eu demorei um pouquinho para poder mexer, porque tem cada parede que se mexe de uma maneira diferente das outras. Eu odiei passar por isso, porque eu fiquei meio que horas tentando. Mas, depois que você desenha aqui o símbolo do Batman, com o morceguinho e tudo mais, você libera aqui a grande passagem atrás, cara, da gigantesca cachoeira. Com o Sonic que precisa, cara, subir aquela grande cachoeira, para no final enfrentar aqui o grande Titã. Sabe o que eu acho mais legal? É que o Sonic faz uma pequena referência às ruínas místicas do Sonic Adventure, por causa da mesma cachoeira. Tipo, easter eggs em todo lugar. Porque lá também existia uma super cachoeira, e o Sonic subia por lá. Ai, cara, é muito da hora. Depois, cara, do Sonic subir finalmente a grande cachoeira, ele parte para enfrentar aqui o grande Titã, o Colosso Colossal do Shadow of the Colossus. Cara, a forma para poder enfrentar ele é escalando esse bichão. Vai ter aqui uns painéis dash, tipo uns círculos que o Sonic pega, tipo um turbo para poder subir, e ele também pode escalar do jeito mais tradicional também. Aqui o Sonic já está com seis esmeraldas do caos, que ele fez, completando as missões do coco, e também liberando do cofre. Mas a sétima esmeralda do caos, que é sempre a esmeralda roxa, sempre vai estar dentro do Titã, dando energia a essa criatura. Então, com o Sonic escalando, ele consegue pegar a última esmeralda, a que faltava. E assim, ele finalmente consegue se transformar, cara, no Super Sonic, deixando aqui o jogo mais sinistro, com uma música cheia de copyright, que infelizmente não posso botar, mas ela é muito incrível. Maluco, esse aqui é o giganto. O Sonic, para lutar contra ele, ele percebe que está invencível, mas o tempo da luta dura de acordo com o tempo de anéis. A minha dica para você é, tenta usar o parry, que é a melhor forma de você conseguir bater. Depois, só fique dando socos, cara, porque o Sonic precisa disso para poder dar nano nessa criatura. O tenso é que várias cápsulas e tubos saem do corpo desse giganto, lançando aqui lasers, deixando a luta um pouco mais difícil. Mas o Sonic fica metralhando aqui, cara, porque não só fica batendo como o Super Sonic, mas o impulso espectral dá mais poderes ao Sonic, deixando ele, tipo, bem mais potente. Essa criatura tenta até mesmo esmagar o Sonic, ou até mesmo comê-lo. Mas, Maluco, isso aqui só mostra que a luta é mais intensa. Tipo, isso aqui é uma das lutas mais sinistras que um jogo do Sonic já teve durante muito tempo. Então, Maluco, só metralhe esse bicho antes que a quantidade de anéis caia, senão o Sonic já era. Então, usando o poder, cara, do seu corpo, o Sonic consegue destruir o Titã. O primeiro de muitos. Ainda é super transformado, cara. Ele conversa aqui com a Amy Rose, mas fica bolado, porque ela ainda está no modo cyberspaço, sabe? Parece que a Amy é apenas uma web namorada pra sempre. Então, o Sonic parte, cara, pra próxima ilha tentando encontrar o Tails. Só que isso aqui não dá muito certo, não. Fiz aqui 82% da Chrono Island. Super Sonic chega na segunda ilha, e a segunda ilha começa a atacar ele com vários lasers. Lasers capazes de destruir o Super Sonic. E isso, cara, é tão sinistro que o Sonic vai ter que recuperar todas as esmeraldas do caos, que agora estão presas aqui na segunda ilha, aonde não só tem um tema mais desértico, mas ele vai ter que usar todas as suas habilidades e recuperar tudo, explorando esse novo cenário mais focado em guerra, para poder salvar seu velho amigo Knuckles. Porque, meu amigo, a história continua. Olha, ele acaba sendo sugado por cyberspaço. A mesma coisa acaba acontecendo aqui com o Sonic, Tails e Knuckles, que por causa da atividade do Dr. Eggman, a Starfall Island começa a sair de controle, sugando aqui os três pra dentro do mundo virtual de cyberspace dentro de Starfall Island. Elas são como referências a outras fases perdidas do Sonic, só que resgatadas em forma de dados. E o Sonic é o único que consegue acabar saindo daquele lugar. E com uma mensagem vinda do além, ele sabe que tem que destruir os Titãs, para poder salvar seus amigos. E com vários robôs e tecnologias dos anciões, ele precisa enfrentar vários robôs diferenciados, usando aqui uma técnica super avançada, chamada de Cyberloop, que ele pode usar para poder farmar muitos anéis e muitos pontos. Alguns são pequenininhos, outros gigantes, e com a ajuda da Amy, que agora está presa com seu espírito no cyberspaço, o Sonic consegue pegar todas as sete esmeraldas do caos, sendo que a última está em cima do corpo do Titã. E usando aqui o poder das sete esmeraldas do caos, ele vira e se transforma no Super Sonic, usando aqui toda sua força para destruir o gigante Titã, mas descobrindo que a Amy Rose ainda continua em forma de fantasma, com seu espírito preso dentro do cyberspaço. Então deixa a Amy em segurança e parte para a segunda ilha, aonde ele é atacado e perde a sua super transformação. Aqui ele vai ter que lidar com inimigos novos, diferentes, dentro de um cenário totalmente desértico, com o objetivo de conseguir salvar e resgatar o Knuckles, que está preso nessa ilha. E vai ser o segundo amigo fantasma, Cyber Space, que vai ajudar o Sonic a resgatar as esmeraldas do caos, e enfrentar o segundo Titã. A segunda ilha é o foco mais na história do Knuckles, mais ou menos no lado da guerra, lá da Starfire Island. E aqui você vai perceber que tem certas repetições na história, já que na primeira ilha focava muito mais no lado emotivo e o amor que a Amy tinha em conexão com os cocos, por causa de histórias e sentimentos parecidos, que Knuckles tem aquela lição mais ou menos focada, digamos assim, no dever, na proteção, que é algo que ele faz com a Esmeralda Mestra. E ainda mais com a destruição dos cocos, e é toda a civilização dos anciões, cara, isso é uma conexão direta com a história do Knuckles e o Knuckles Clã. É um lado mais emotivo. E sim, meu amigo, se você está achando que a história do Sonic Frontiers é um pouco séria e triste, é porque é para ser assim mesmo. Para entender melhor a história do Sonic Frontiers, você tinha que ver, tipo, o prólogo do quadrinho que mostrava o que aconteceu com o Sonic, Tails e Knuckles e Dr. Eggman antes do acontecimento do jogo principal. Só que a SEGA lançou uma animação para mostrar o que aconteceu com o Knuckles antes mesmo da aparição e da origem, sabe? do que vai acontecer na história desse jogo. Aqui, Knuckles está dentro da Asian Island, a famosa ilha flutuante, e ele fica refletindo um pouco sobre o seu papel como guardião da Esmeralda Mestra. E ele fica refletindo tudo sobre o que ele é e a sua origem, já que ele é o último sobrevivente da tribo equidna, a famosa Knuckles Clã, porque o líder da tribo, Pachacamaki, tentou usar o poder da Esmeralda Mestra em guerra, e acabou causando na criatura caos. O Shao que acabou caindo na água do rio da Esmeralda Mestra, e acabou se transformando na criatura caos, unindo o poder das sete esmeraldas e destruindo toda a civilização do Knuckles Clã, deixando poucos sobreviventes. Knuckles se pergunta quem construiu o altar, pois ele sabe que não foi o Knuckles Clã, o suspeito é disso, com uma pequena referência da Tikal, que está aqui em forma de espírito. É, meu amigo, quem jogou Sonic Adventure está ligado nisso. Basculhando aqui as ruínas da Sky Santuary, ele acaba encontrando um Shao, que tem um formato um pouquinho peculiar. Sim, isso aqui é uma outra referência a Knights, um jogo também criado pela mesma equipe do Sonic, e entrega pra ele aqui uma máscara do Coco. E aqui ele acaba encontrando um altar, que tem uma engrenagem, aonde ele acaba conectando, e é levado também pra área do Cyberspace, na famosa Starfall Aslan. Então, ele começa a lutar aqui, cara, contra todos os robôs que são coordenados e controlados por Saj. Mas depois que ele fica frente a frente à Azura, um robô da primeira ilha, o Knuckles acaba ficando preso, com o seu corpo e espírito presos dentro da Cyberspace. E é aí que o Super Sonic entra, já que depois que ele terminou a primeira ilha, ele chega aqui na ilha do deserto, a segunda, chamada Ares Aslan. Ih, foda-se. E ele toma um laser na cara, que acaba desabilitando o poder da super transformação, e ele cai cara de cara aqui dentro do deserto, e de uma forma parecida com as esferas do dragão, as esmeraldas do caos se dispersam pelo céu. E o Sonic vai ter que recuperar todas ao mesmo tempo. Essa área do deserto aqui é um pouco mais sinistra, cara. Primeiro porque os badniks e robôs são, na verdade, outros. Começando aqui por essa estranha mola. Sem brincadeira. A única forma de conseguir derrotar ela, é dando o pulão e o pisão. Porque só assim você consegue derrotar esse bicho. É bizarro, mas é assim que funciona. Além disso, aqui tem o Strider. O robô aqui eu acreditava que era o super chefe, mas na verdade é um bicho ridículo. Cara, sem brincadeira, ele fica invocando aqui alguns aros, alguns anéis, que o Sonic tem que completar pra poder subir um andar. Sério, é só fazer isso. Só que você tem que fazer isso perto, cara, dos aros que vão chegar no centro desse bicho. Sem brincadeira, é meio ridículo, né, cara? Porque toda vez que eu acertava e completava um círculo, eu meio que pulava, então eu quebrava meio que o combo. Mas assim, você vai chegar em três aros, três círculos que são em volta desse grande Strider. E o macete pra conseguir, tipo, usar o boost turbo e quebrar, cara, a estrutura desse monstro. Ele invoca aqui uma plataforma roxa e você pode ficar combando nele. E se você tiver força o suficiente, você vai derrotar ele num round só. Eu tô aqui level 50, meu amigo. E, tipo, isso não foi o suficiente pra derrotar esse bichão. Cara, eu acreditava que esse monstro aqui iria dropar, tipo, uma esmeralda do caos. O meu hype pro jogo era outro. Mas não, só pega engrenagem pra liberar uma fase. Só que tem outras coisas e outros monstros também que aparecem por aqui mais tensos. Tipo, o pequeno bichinho guarda-chuva aqui. Se o Sonic pula nele, não vai bater. Mas ele vai fugir. E invoca aqui um monte de drone. Aí você tem que dar um jeito de usar o home attack e seguir a linha certa pra poder acertar esse bichão. Ele é meio que fraco. Pelo menos, eu achei isso. E aí você consegue derrotar ele de uma vez só. Só que tem um bichinho aqui, cara, que fica, tipo, botando uma barra grinding. A Unisonic pode pular e dar o pisão nele também. Esse bicho, ele é um pouquinho troll. Porque, pelo menos agora que eu tô sendo esmeralda do caos, você não descobre exatamente o que ele faz. Olha, eu vou te falar que é muito esquisito. Todo jogo coloca o segundo mundo como um mundo deserto. O Sonic Lost World fez isso. O Sonic tá fazendo isso com o Sonic Frontiers. Os jogos do Mario fazem isso direto também. Todo jogo tem que ter um segundo mapa com um deserto, cara. Sério. Os grandes robôzinhos genéricos daqui da face, cara, que ficam atacando com essas garras, eles agora têm um botãozinho de defesa. Isso deixa o jogo um pouquinho mais tenso. Mas, tipo assim, se você quer quebrar defesa de qualquer robô nesse jogo, é só usar o Cyberloop. Tipo, essa é a única maneira real. E eu sei que tem gente que falou mal do Sonic Frontiers falando que o combate é péssimo. Justamente por causa da defesa dos bichos aqui. Cara, tem mecânica. Formas diferentes, sabe? De conseguir chegar no seu objetivo de destruir os bichos. Meu Deus do céu. Mas o melhor de todos é o grande tubarão. Maluco, o bicho aqui, cara, fica surfando e nadando no meio da areia. E o Sonic segura pela cauda do bicho. Maluco, ele tá segurando o rabo do bicho. É isso aí. E tem que apertar, cara, os direcionais no momento certo, cara, com o jogo colocar. Porque só assim o Sonic destrói o equilíbrio do bicho. E aí, você sabe, né? Pode combar nele. E como eu tô level altíssimo agora, cara, fica muito mais fácil. Então, vou explicar pra vocês uma coisa. É a segunda vez que eu tô jogando essa área do deserto, tá? Então, meio que eu já sei os macetes pra ficar mais forte. Tanto que essa aqui é a versão do PlayStation 5. Tipo, a primeira vez que eu tava jogando, eu tava levo 22. Então, tipo, eu tô com o dobro de força fácil quando eu comecei aqui na área do deserto. Sem contar que quando eu tava jogando a primeira vez, eu tava jogando a versão do Nintendo Switch. Então, dá pra ver uma diferença gráfica notável aqui. Mas eu não discordo o fato de que esse jogo é completamente um milagre. Tanto que, assim, a área onde eu achava que iria travar pra caraca, que aqui é a área onde você enfrenta aquele sumô ou tanque, um robô gigante aqui numa arena, o jogo nem travou assim. Sério, eu acreditava que iria travar nessa parte, mas não rolou. E essa luta, meu amigo, é tão da hora. Porque você pode fazer uns combos aqui com o Sonic e quanto maior o combo, tu consegue, cara, empurrar, tipo, o grande lutador de sumô pra parede. E tem que ser elétrica, senão ele não morre. Aqui, Sonic acaba encontrando os Knuckles, que está preso, cara. Então, pra poder resgatar o Knuckles do cyberspaço, ele precisa pegar, tipo, algumas medalhas. Não sei se você lembra, mas o coração que o Sonic pegava pra Amy era só pra historinha com a Amy, já que era relacionado ao amor. No caso do Knuckles, é diferente. Ele tem que pegar, tipo, medalhas, porque tem a ver com a saga. E você já vai entender. Aqui, Sonic consegue salvar o Knuckles, mas absorvendo um pouco da cybercorrupção que estava dentro do Knuckles. Claro, ele fica meio boladinho aqui, né, porque ele ainda acha que esse resgate não foi bem feito. E explica que ele estava investigando todas as ruínas da Sky Santuary. E, por acaso, foi parar ali. E Sonic explica que precisa da ajuda do Knuckles pra poder encontrar as esmeraldas do caos, destruir aqui uns robôs, principalmente o Titã, pra poder salvar o Knuckles. E é aqui que entra aqui o grande deserto. O grande deserto. O GRANDE DESERTO! Não sei se você reparou, mas todo esse cenário aqui é focado mais em guerra. Porque se você for olhar as ruínas, aqui tem vários canhões que vão aparecer, porque aqui era um campo de batalha, o que ficava à frente de uma super fortaleza, aonde os anciões moravam. O que eu acho mais impressionante a cara disso, é que ele muda totalmente a atmosfera do que você esperava com as outras fases. Primeiro que, com a Amy, era tipo um pouquinho mais, digamos, civilizado, já que lá era uma fazenda. Mas aqui, rapaz, é só um campo de guerra semiárido. As quests que você precisa fazer pra poder liberar um pouquinho mais do mapa ficaram bem mais difíceis. Tipo, aquelas de corrida. Você tem que chegar num ponto a outro. Agora tem, tipo, quadrados que você não pode ultrapassar eles. Cara, quando eu joguei isso aqui no Switch, eu tinha mais dificuldade de controlar. Mas quando eu joguei essa versão aqui do Play 5, que é a que você tá vendo agora, meio que funcionou e foi bem mais fácil, tá? Só que aqui você vai seguir o mesmo exemplo, cara, das outras fases. Começando aqui, entrando pelas fases do cyberspaço pra pegar as chaves. Sim, meu amigo. Repetições do mundo aberto. Eu acho que muita gente ficou um pouquinho enjoada por causa dessas repetições de missões. Mas, fazer o que, né? Assim, as fases do cyberspaço, cara, como eu já disse antes, eles são meio chatinhas de se passar. Primeiro que, elas são exatamente os mesmos temas que a gente conhece. E são fases recicladas. Tipo, essa fase que você está vendo agora, é uma fase que saiu lá do Sonic o Lichid. Não tá acreditando? Eu quero saber se você não acredita nisso. Cara, essa aqui é um remake da Drangle Rude. Só que ela tá totalmente com a skin de Sky Suntory. É isso! Cara, é impressionante, cara. Eu já joguei tanto esses jogos do Sonic 3D, e eu já fiz até a playlist com todos os jogos e histórias dos jogos oficiais, e eu meio que já memorizei as fases que aparecem aqui. Eu acho que eu preciso jogar mais outros jogos, né? Mas sim, é desse mesmo jeito. Pega as chaves pra poder, tipo, liberar as esmeraldas do caos e seguir com a história. A única coisa que eu digo é que aqui tem tipo moas e painéis dashes especiais. Tipo, o Sonic pode fazer várias manobras com isso, e isso aumenta um pouco da experiência que ele pode pegar durante as fases. Sim, meu amigo, quando você simplesmente termina tudo isso, você consegue muita, mas muita experiência. Dá pra ficar macetando? Dá! É uma ideia boa fazer isso direto? Não, porque é chato. Destrua os robôs! É a melhor forma de você upar nesse jogo. Sério, não tem erro. Aqui, o Sonic acaba meio que descobrindo um pouquinho sobre o que ele sente com o mapa, e diz que aquilo ali meio que guia a gente. Bom, é aquilo. Aqui é uma quebra da quarta parede, pra variar. O Sonic fala que segue aquelas setas e tipo, é gente jogando. É só uma mensagem aqui meio esquisita que eu vi nesse roteiro do jogo. Aqui, o Sonic correndo entre o deserto e ajudando o Knuckles, ele acaba vistando aqui o grande titã da região, uma espécie de lacraia serpente gigante, que por acaso não olha pro Sonic, já que o Sonic é um minúsculo e irrelevante, como certos canais de YouTube aí. Daí, Sasha aparece e mostra que é um ser miserável. I cannot fully control it. I can awaken its rage against you. I need to find someplace safe. Corre, negada! Maluco, o nosso chefão aqui tá atacando com vários mísseis, tentando destruir o Sonic de uma vez por todas. E vira aqui um minigame com vários mísseis, painéis aparecendo aqui no meio do caminho e, claro, o Sonic podendo correr em cima de vários dashes, senão ele vai ser pego aqui pelos mísseis. Tipo, escapar desse bicho é meio que fácil, tá? Só que assim, o frenese de ter um monte de bodyspin aparecendo em cada canto e um monte de mísseis é engraçado. O que é isso? Você não pode ir para sempre. Final warning. Leave. That was a warning? Father was right about you. You're reckless and destructive. I have no idea what your deal is, but if we could just talk... No. No discourse. No bartering. Only elimination. I have no idea. I have no idea. I have no idea. I'm willing to help, but first I need to know what's going on. No. You don't know what you're talking about. Oh, no. 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 Então, tipo, com o Raul destampado, aquela água cai e o Sonic pode avançar um pouquinho na história. Porque a gente sabe, né? O Sonic não nada, mas até agora o jogo não vai explorar, tipo, mecânicas embaixo d'água. Então, meu amigo, isso aqui é a noite estelar. A parada mais da hora que eu vi nesse jogo. Primeiro que tem aqui pequenas referências, né? Tipo, esses cristais aqui não lembram cristais do Paradoxo? Na verdade, a famosa Prisma do Paradoxo, que a gente não sabe exatamente pra que serve além do multiverso. Então, esse modo do Estrela Cadente é interessante, porque, tipo, do nada, do nada mesmo, começam a cair um monte de pedreiras do céu que lembram muito, mas lembram demais. A Prisma, aquela famosa Prisma do Paradoxo. Não sei se você lembra disso, mas essa que apareceu no Sonic Prime, sabe, que vai sair mês que vem, é uma referência? Cara, aqui você tem, tipo, uma mecânica a la Cassino Knight, né? Que era uma coisa que eu iria sentir muita falta se não tivesse no jogo. Mas ela tá aqui. Ela serve apenas pra você, tipo, tentar farmar o máximo de moedas roxas. Ela usa uma moeda roxa? Não sei se você lembra, essas moedas roxas servem apenas pra você conseguir, cara, tipo, iscas pra poder usar no minigame de pesca. E como eu já falei, até mesmo na história de Amy, é uma mamata, cara. Que você sabe, dá pra comprar muitos fire-ups, muitos itens, muita coisa, cara, dentro desse universo de minigame de pesca. Parabéns a todos que fizeram isso possível. Aqui, Knuckles acaba conhecendo alguns Cocos. Cocos que fazem parte do exército de defesa, cara, da região e protege toda a cidade dos guardiões. Knuckles acaba se interessando por eles e quer ajudar eles de qualquer maneira. Mesmo a gente já sabendo que o destino dele já está selado. Cara, esse minigame aqui é muito tenso, né? Porque o Sonic tem que ficar pegando um monte desses pequenos Cocos com um capacete na cabeça. E quanto mais ele pega, mais acelerado ele fica. Até mais do que o próprio jogo em si. Só que tem algumas torres que estão, tipo, destruindo e acabando com eles. Na maior maldade, cara. Pra que agredir? Cara, o objetivo aqui é muito simples. Não tem limite de tempo. É só pegar os Cocos e, tipo, levar até um Knuckles. Só que, assim, esses bichos torre, eles são uns pequenos infernos, né? Porque eles não têm apenas, tipo, espinhos em volta do corpo. Mas eles ficam tentando desmagar o Sonic de qualquer maneira. Agora, com todos os Cocos resgatados e salvos. Knuckles presta atenção e comanda eles. Tentando ajudar todo esse pequeno exército a se salvar. Mesmo a gente já sabendo que, no final da história, eles meio que morrem, né? Já que eles são antigos e, mesmo que sobrevivessem a qualquer coisa, eles estariam mortos só de velhice. Legal que você entra, tipo, em busca de uma das esmeraldas num lugar muito avançado. Que parece, tipo, uma fase normal do Sonic, só que separada e isolada aqui no meio do mar. Tipo, assim, é quase uma linha reta mesmo. Se fosse um jogo normal, seria uma das fases do céu, sabe? É uma coisa que eu reparei aqui nesse jogo, de verdade. Só pra poder chegar numa plataforma no céu, pra encontrar o Knuckles junto de uma esmeralda. Onde ele diz, cara, que ele não acredita que essas esmeraldas estavam presas. Na verdade, estavam lá sendo protegidas e, de alguma forma, usavam o poder das esmeraldas do caos pra poder viver como uma fonte de energia, digamos assim. E, de certa forma, isso acaba alimentando essas pequenas ruínas, o cyberspaço. E Knuckles suspeita que todos os anciões perderam um pouco da sua vida com o desaparecimento das esmeraldas. Mas foi algo muito pior do que isso. Eles ficam acompanhando aqui um pequeno grupo de Kukuls, mas vão descobrir um pouco sobre o passado deles, o passado do exército. Kukuls, 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 Kukuls. Eu já percebi isso antes. Nós estamos vendo uma batalha do passado. Essas defensoras são impressionantes. Talvez eu possa dar uma nota para minha isla. Tchau, tchau. 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 Há anos atrás, meu povo foi destruído por um cataclysmão. Eu sei que o Koko enfrentou algo parecido. Me lembra que eu sou o último Echidna, que eu estou sozinha. Você pode ser o último, mas você não está sozinha. Você tem nós, Knucklehead. Eu vou admitir, eu me envio a sua vida, a liberdade de ir onde você quiser, quando você quiser. Então faça isso, saia lá e vivia um pouco. Talvez eu pudesse, mas primeiro eu preciso voltar ao normal. Então, se acima e me voltar ao normal. Qualquer coisa para te sair de mim. Já te contei que tem um bichinho aqui que literalmente rouba a sua esmeralda do caos? Ladrão. Cara, esse bicho aqui fica fugindo e a única forma de você conseguir alcançar ele é seguindo o seu pequeno rastro de energia. Como se fosse um dos trilhos que o Sonic surfa. É só assim para poder derrotar ele. Ele não ataca, ele só rouba a esmeralda. E eu fico me perguntando, o que acontece se eu deixar ele para trás e tentar seguir com a história? Será que o jogo vai me cobrar a esmeralda? Enfim, é uma curiosidade que eu não quis tentar e nem quis arriscar. Sonic e Knuckles refletem aqui, perto de uma das pequenas entradas. E lembram um pouquinho sobre as visões que eles tinham da Tikal. Tikal, cara, era uma ancestral do Knuckles, da Knuckles Clan, que viu todo o Knuckles Clan sendo destruído. Mas seu espírito meio que ficou preservado através do poder da esmeralda mestra. Ela faz pequenos flashbacks e meio que consegue acalmar a criatura caos. E seu espírito fica vagando ao redor da esmeralda mestra. O último puzzle desse grande deserto é literalmente uma maquininha de gacha. Tipo aquelas máquinas de garra, onde tem que ficar colocando as bolas coloridas no lugar colorido. Tipo, a bolinha amarela no buraco amarelo. A bolinha vermelha no buraquinho vermelho. A bolinha azul no buraquinho azul. Isso acaba meio que puxando uma super bola de canhão, liberando aqui a última área do acesso, aonde o Titã está. Como é que você se preocupa com o Sonic, já que ele está sem a última esmeralda do caos? Mas o Sonic dá a entender, né, que já entendeu o esquema. Tipo, a última esmeralda do caos sempre está com o Titã. Aconteceu isso com o Giganto, na primeira ilha, e aqui na segunda ilha do deserto, deve estar do mesmo jeito. O legal, cara, dessa área é que literalmente parece um super templo subterrâneo, sabe? Como se tivesse algum segredo escondido aqui. Mas isso não é muito explorado, não. Só que ela leva aqui ao nosso grande chefe. Uma lacraia voadora gigante, armada. Que a única forma do Sonic conseguir alcançar ela é subir na torre. E olha que eu subi uma plataforma nada a ver achando que estava no caminho certo, hein? Maluco, essa aqui é a parte mais insana do jogo. O Sonic simplesmente pula aqui no Ivern, que começa a berrar, gritar, soltar aqui um pouco de onda de energia, que pode atacar o próprio oriço. E o Sonic vai ter que correr em cima disso, já que o bicho aqui está fora de controle. Cara, essa aqui é uma das perseguições de chefe mais da hora. Porque assim, todo chefe que você encontra, todo titã que o Sonic for enfrentar, ele vai ter que acabar usando, cara, um pouquinho do boost, um pouquinho de escalada. Enfim, ele vai ter que escalar o bicho de qualquer maneira, subindo as costas dele. E aqui é seguindo tipo um chão que é construído um pouco, usando o poder e energia vermelha que sai dessa criatura. Só assim, cara, que o Sonic vai conseguir chegar na cabeça desse bichão, que está guardando a última Esmeralda do Caos, que no caso também é a Esmeralda Roxa. Maluco, essa Esmeralda aqui é a última. E agora sim, o Sonic consegue se transformar no Super Sonic. E aqui começa uma das super lutas. Maluco, o Ivern, para poder derrotar ele, é só contra-atacar, porque ele é meio chatinho mesmo. Tipo, o Sonic não vai de cabeça na, sabe, o encontro dele. E ele ainda fica, tipo, o invocando um monte de míssel, sendo uma espécie de pseudo-luta 3D, me lembrando um pouquinho a 2D Zone, que apareceu lá no Sonic 3. Já que lá o Dr. Eggman também fica lançando um monte de míssel, e aqui acontece do mesmo jeito. Então eu achei mais interessante ainda. Quando o Ivern for atacar, apare o golpe, usa o parry. Só assim você vai conseguir contra-atacar, e claro, você vai conseguir combar pra caraca no queixo desse bicho, cara. E é muito insano. Eu, como já estou nível 65, fica muito mais fácil combar nesse bicho. E olha que ele fica, tipo, insano também, enlouquecendo. Porque todos os titãs começam a soltar aqui um pouquinho de tubos com ondas de choque. É meio que um padrão, sabe? E isso aqui pode ser meio difícil de esquivar. Cara, essa luta aqui consegue ser tão sinistra que você sobrevoa toda a segunda ilha. Essa é a melhor forma de observar a Ares Asland, e é muito maneiro. Essa aí, uma das melhores lutas que o jogo tem até agora. E na segunda fase da luta contra esse bicho, maluco, você vai conseguir esquivar muito dos golpes. Porque é muito quick time event, sabe? Apertar o botão do momento certo, pegar os mísseis e tacar na cabeça do Ivern pra variar. Com direito, cara, olha o Sonic meio que conseguindo revidar esse bicho. Quando ele dá uma super enterrada tentando engolir o Sonic de uma vez. E melhor, escapando de vários mísseis e fazendo os mísseis entrarem em equipe à boca desse bichão. E numa forma super anime, o Ivern explode. Engolindo os próprios mísseis e o seu corpo é totalmente dizimado. Do I, Ben, Jim, dearly? I bet, things would've been over faster if I'd been super knuckles. You did all right. Yeah, you keep telling yourself that. I've got one more Titan bot to go. Hopefully I'll find Tails too. I'm worried about him. He'll be all right. Now hurry up and save the day already. E parte aqui pra terceira ilha. A chamada Chaos Island. Só que ele não dá muita sorte. Porque o Super Sonic é atingido por um laser, perde as esmeralda do caos e volta a estacar zero. As repetições do Sonic Frontier, elas exageram nessa parte aqui com o Tails. A terceira ilha é mais focada nele. É uma área um pouco mais aberta, um pouco mais 2D pra se falar a verdade. Eu tenho um certo problema com esse mapa e eu acredito que eu não seja o único. Porque assim, ele meio que é um mundo aberto. O Sonic Frontier tenta ser um mundo aberto. Só que eu tô falando de um jogo que tá tentando ser 2D num mundo aberto. E isso não funciona. Você fica andando, andando, andando e se perdendo pra caramba aqui. E é o que acabou acontecendo comigo. Bom, mas é o foco do Tails, né, cara? O que deveria ser a melhor parte do jogo pra mim foi uma das piores. Essa aqui é a Chaos Island. Toda a ilha parece ficar muito no céu e tem uns nevoeiros aqui e nuvens que não dá pra dizer exatamente a altitude desse cenário. Só que velhos inimigos aparecem mais fortes, como robôs tipo o Shinobi, que é uma versão mais atualizada do Ninja. Só que ele tem mais golpes rápidos e também contra-ataques. Os robôs genéricos agora estão, tipo, atacando não só com uma só defesa, mas lançando aqui uma onda de espinhos em volta do seu corpo, que acaba meio que ferrando a vida do Sonic. E tem um pássaro aqui, cara, que você só consegue derrotar usando a paragem, ou seja, o parry. Porque, assim, ele lança um laser aqui maldito que o Sonic tem que rebater, aí o bicho fica boladinho, aí ele parte pra ir pra cima do Sonic. O personagem da vez, cara, é o Tails. Ele aqui tá preso dentro daquela cápsula, e o Sonic acaba meio que conseguindo absorver um pouco da cybercorrupção pra conseguir proteger e salvar um pouco o espírito do Tails, que tava preso lá dentro do Cyberspace. Aqui ele tá fazendo super mal ao Sonic, mas ele absorve aquilo pra tentar salvar o seu amigão. Sonic! Só que me engança o meu respirar. Ele nunca pariu. Clarificação, ele nunca desistiu. Ele nunca desistiu. A espacial anomalha que nos impactou, parece que me deixou em um estado digitizado. Mas essas mesmas energias estão manifestaçando em algumas mutações de preocupação para você. Essas são palavras que você disse agora. Eu digo que eu estou bem, você não está, e eu estou preocupado. Eu vou estar bem, e eu preciso esse poder para te salvar. Ele está até mesmo enganando a cybercorrupção melhor do que eu calculava que ele seria. Você sempre está rescuando eu, e... Vamos nos concentrar no momento. O que você precisa? Chaos, Emerald. Você acha que você pode me ajudar a me arragar eles? Eu estou com isso. Cara, esse cenário aqui é muito absurdo porque ele tem esses pequenos pássaros que ficam sobrevoando a gente. Tipo, ele é muito ruim de conseguir contra-atacar. A única maneira de você vencer ele é usando a paragem, principalmente para os dois golpes. Tipo, ele é um inimigo chefe aqui porque você consegue pegar um monte de itens com ele, principalmente chave. Tipo, depois que você revida aqui o laser, ele meio que vai se jogar na sua direção. E aí você meio que pode, tipo, revidar o ataque dele e pular nele. Maluco, o Sonic fica literalmente voando em cima do bicho. Eu consigo voar! É só assim que o Sonic pode jogar esse bicho contra a parede e vencer ele, e dá para ganhar chaves com isso. Além disso, tem aqui algumas urnas. Tipo, alguns lugares onde os cocos estavam meio que se refugiando para poder salvar. Aqui é um lugar onde tem muito mais tecnologia. E mesmo sendo mais bizarro, tipo, o cenário aqui tem algumas áreas meio pantanosas e tal. Mas olha esse gráfico! Tipo, eu tinha jogado esse jogo aqui no Switch e eu joguei até essa parte. Depois eu fui jogar a versão do Play 5, que é essa que você está vendo agora. Cara, parece que eu estou olhando aqui para um cenário modelado no Nintendo 64. É como se o Sonic Frontier fosse lançado para o Nintendo antigo. Enfim, mas aí está aqui, né? É um cenário meio bizarro. Porque, cara, essa parede de músculo verde não convence. Parece realmente um gráfico de jogo antigo. Mas é só um detalhe que eu acabei vendo aqui, cara. E, tipo, sei lá, me chamou a atenção. Aqui é uma área que, tipo, o Dr. Eggman estava realmente explorando tudo em massa. Inclusive, ele usou, tipo, um pouco de energia limpa, energia verde, para poder dar energia aos seus robôs. Que é até um pouquinho mais interessante por si só. E o Sonic até mesmo faz uma piadinha com isso, achando, tipo, um pouco irônico. Só que, assim, o que eu não consigo levar a sério nessa área é que ele é um mundo aberto. Só que essa parte aberta é, na verdade, uma mistura de 3D com 2D. Tipo, o jogo o tempo inteiro vai colocar você numa perspectiva 2D. E isso incomoda demais, cara. Porque isso aqui era para ser um jogo de exploração. Só que não dá para fazer mundo aberto direito em 2D, a menos que ele tenta ser um Metroidvania. Não é o caso aqui. Ele é um 3D que coloca um monte de momento em 2D e você fica horas e horas perdido. Tipo assim, tem vários painéis dash aqui que você acaba pegando no chão. Que meio que vão te forçar a ir na direção do 2D. Tipo, você está andando numa área totalmente em 3D, né? Beleza, eu sei que pode parecer assim de boa. Só que assim, toda vez que você tentar ir de uma ilha para outra, um objetivo a outro, pegar uma esmeralda, enfim. Qualquer coisa que você vai fazer, tu vai ter que entrar nesses pequenos momentos 2.5D do jogo. Porque é só assim que você avança nesse mapa, entendeu? Então, eu não consigo lidar bem com esse mapa. Toda vez que eu tento andar para uma direção, todas as vezes, eu sempre acabo meio que perdido. Porque assim, você não pode ir direto para o objetivo que você tem que completar. Não, você tem que descobrir qual é a parte de grade que você tem que surfar. Qual é a plataforma que você tem que subir, qual é a moda que você tem que entrar. Isso é insuportável, cara. Então, até você se acostumar com isso, pode ter certeza que você vai demorar muito. Cara, eu vou te falar que quando você está aqui jogando esse jogo, você encontra, tipo, outras diferenças. Por exemplo, um robô gigantesco aqui, cara. Aqui lembra o robô do DFG. Só que são aqueles modelos que apareceram gigantes lá dentro da história do Sonic Forces. Se você tinha alguma dúvida sobre a cronologia da história do Sonic Frontiers, saiba que ele acontece após os acontecimentos do Sonic Forces. Tanto que aqui é revelado com as conversas com o Tails. Olha! O que é isso? 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 vai fazer, hein? E o Sonic, tipo, usa só astúcia e sai fugindo, virando aqui um minigame mais tenso. Ainda mais que tem um desses robôs atrás aqui, tipo, usando de cobaia pra atacar o Sonic. Cara, sem brincadeira, essa serra aqui mata o oriço de uma vez. E a única coisa que o Sonic pode fazer é sair correndo aqui, tentando sobreviver, tipo, enquanto escapa de vários tiros do Squid, porque era isso que ele fazia quando você só enfrentava ele. Só que aqui, cara, tem, tipo, uma super serra, o escudo cheio de espinho, que se encosta no Sonic, ele morre na hora. Cara, eu morri tanto aqui de graça. Cara, escapa dele é tipo um minigame, uma fase extra, como se fosse um jogo normal do Sonic, sem parar. Mas no final, ele consegue tipo, usar o próprio escudo pra poder acabar com um daqueles nossos titãs, destruindo o Squid, cara. E aí o bicho já era. Então o Sonic vai desunir aqui, cara, com a Sage perguntando, se é que foi impressionante? E a Sage fala, foi de boa. E vai embora. Já te falei que um dos minigames pra você liberar o mapa aqui é literalmente pular corda? Maluco, é literalmente ficar pulando corda, cara, com um laser encostando você. E só tem que sobreviver enquanto o tempo tá passando. Sério, é só pular corda. Mas aqui, cara, Tails acaba meio que investigando um pouco da tecnologia dos anciões, e antes que ele tirasse alguma conclusão, temos uma visão. Pra depois, tipo, se deparar com um dos robôs do Dr. Eggman, pra tentar investigar o que que ele estava fazendo por lá. Olha, é um robô de assaltamento de assaltamento de assaltamento de assaltamento. Parece bem entrentado. Vou dar uma olhada. Deixe-me saber se você encontrou algo. Você não vê algo assim todo dia. Essas coisas são difíceis para descer, mesmo para mim. Eu me pergunto o que foi. Talvez aquela garota de gosso. Ei, Sonic, eu encontrei um panel de controle remoto. Cara, uma das coisas que eu acho mais zoadas nesse jogo aqui é esse minigame, mas vou deixar pra lá. Sério, gente, eu vou deixar pra lá esse minigame, porque ele quebrou a minha cabeça enquanto eu estava jogando isso no final. Não quero adiantar spoiler, tá? Mas vamos lá. É um minigame onde você controla uma nave. Essa nave pode tipo, ficar com uma aura vermelha ou uma aura branca. A aura vermelha lança tiros negros e esses tiros tipo, só acertam tiros pretos mesmo e tem defesa contra eles. E a aura branca tem defesa contra tiro branco e acerta tiros brancos. Você carrega aqui uma barra amarela que dá tipo um golpezinho especial. É só assim que você consegue quebrar um núcleo à frente. E isso aqui é um treinamento, mas é um minigame aqui da área do Tails. O maluco lança um super laser de canhão que libera caminho, cara, pro Sonic conseguir encontrar a outra esmeralda do caos. Olha o Sonic que vai explorar aqui um túnel que parece mais um templo subterrâneo. Cara, sem brincadeira, esse túnel aqui subterrâneo ele tem um aspecto que me lembra um pouquinho cara, a Hidden Power do Sonic 3 mas com coisas dos anciões. Não sei se é por causa das cores, mas sei lá, é uma coisa que acabou me lembrando por algum motivo. E aqui você encontra tipo até a logo do Zap, que sempre aparece quando os cocos acabam chegando a ter paz de espírito. Então, aqui o Tails acaba conhecendo um coco, que é um técnico assistente que acaba ajudando aqui um herói. Uma coisa semelhante à história do Tails, já que ele sempre tá ajudando o Sonic. Ele diz aqui que é o aprendiz do maior piloto dos cocos e precisa encontrar peças necessárias pra poder ajudar o herói. Tails até questiona, né, se seria legal ajudar eles e o que o Sonic fez com os outros cocos, já que Amy também e junto do Knuckles acabaram ajudando outros grupos de cocos. Tails acha crueldade, tipo, ajudar esses bichos, mesmo sabendo que eles já morreram há muito tempo. Eles seguem aqui fazendo a sua missão pra encontrar a própria paz. Tanto que tudo leva até uma área do vulcão porque, sim, tem um vulcão nesse cenário aqui, mas eu falei tão pouquinho dele. E a missão é que quer abrir um monte de blocos aleatórios pra conseguir um monte de peça tecnológica, pra poder montar, tipo, algumas armas pra esses cocos, tipo, usarem, né? Enfim, é uma missão complicada porque, além da lava no chão, algumas peças caem na lava e algumas peças de blocos que o Sonic usa como plataforma caem. Cara, não dá pra passar isso aqui de primeira, mas tipo assim, boa sorte, hein, porque eu me ferrei tanto e você vai se ferrar também. Bem, é isso. O cano está completo. Eu consegui achar as peças erradas? Não, o seu herói não mostrou. Eles estão preocupados que algo aconteceu. É como se eu não consegui lidar com o ataque infinito. Um turno errado e eu caio e eles estão se separando. Uau, o que? Escutei-me. Os outros estão se preocupando com você. Eu estou aqui para ajudar, então não se desculpe, ok? Você me deu preocupado, Tails. Você quer falar? Não agora. Vamos apenas focar em encontrar as esmeraldas. Ok. E aí, quase terminado aqui. Você pode pegar nosso amigo e encontrar um pouco mais de partes? Sim. Can do. Você confia em como ele está lidando com a sua vida? Claro! Eu vou admitir que ele não é perfeito, mas Sonic tem que se alcançar impossíveis de cada vez mais e mais. Eu sei que ele vai salvar a todos nós. Então você está dizendo que você tem a fé em ele? Não é uma questão de fé. Eu tenho uma vida de dados para apoiar minhas observações. Sua loyalty é baseada em dados empíricos. Eu posso apreciar isso. Os sentimentos que ele inspirou em você e os outros... Isso é um faceta de ser vivo? E ainda, todo seu amor e loyalty vai adicionar a nada. Não pode ser evitado. O que você está falando? Talvez seja mais mais se você não sabe. Temos que ir de lado. Por favor! Temos que iria! O que é o seu objetivo? É muita coisa. Às vezes é um brilho de coragem, às vezes é um grande doce. Não. Eu digo, o que quer que você faça? Uh-oh. Passem as Esmeraldas Caos e salvarei meus amigos. E você acha que isso é bom? É meio que a história da minha vida. E a voz que te envolve. O que se isso leva a um desastre? Se eles quiser começar a problemas, eu vou parar também. Você certamente faz isso parecer simples. Mas sua arrogância será seu desfile. Olha, ou seja, parça de ser cryptic e dê-me o que está acontecendo, ou... ...e... ...e... ...e não haverá um ponto. Um bom encontro! Passem-se para o Tails, eu vou continuar. Eu encontrei um possível escenario para o seu escapamento. É hora de ver. Após a revisão de sua história de campanha, eu encontrei que o mais optimista de acção é... ... ...como... 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 A missão principal da Sage, cara, é proteger o Dr. Eggman de qualquer maneira. Pra tirar, tipo, o Dr. Eggman do cyberspaço, de qualquer maneira. Mas isso aqui só mostra, cara, o quão inteligente e poderoso é essa inteligência artificial. Ela é tão perfeita que ela criou sentimentos humanos. E dá pra perceber isso quando ela mostra seu respeito pro seu criador, seu pai, o Dr. Eggman. E também conhece um pouco sobre o lado do Sonic. E por mais que esse cenário aqui seja o mais tenso de conseguir passar, tem aqui uma DR sinistra entre Tails e Sonic. Sonic? Sonic? Eu sou um perfeita para você? Wow. E como você chegou a essa preocupação bem pensada? Quando há uma crise, eu estou ouviando ou estando no Cilindros. Você sempre me rescira quando tudo que eu faço é acompanhar você. E aí. Eu sei que você está fazendo algo que é que você está deixando o Eggman da Estacionatão, né? E aí? E você me salvou da caixa morta de 6. Eu... então eu estou muito inconsistente. Mano, relax. Hum... Você tem os céus como Eggman, velocidade como eu, e você pode voar com o seu bote. É ok se você ainda precisar de ajuda. Isso é só parte de crescer. Hum... Por que você conseguiu ser tão inconsistente? Eu tenho meus momentos. Eles dizem que a ponte está fora. Eu tenho certeza que nós podemos fixar isso. Eu vou olhar por aí. E aqui vem o segundo minigame. O minigame de reconstruir ponte. Cara, o Sonic tem literalmente que pular de uma super ponte e pular pro outro lado e cair no chão antes que o tempo acabe. Só que tem um monte de bolas flutuando do céu e é difícil esquivar delas. Além de vários badniks e alguns arcos, cara, que se o Sonic entrar no lado errado, ele só é jogado de volta pra onde estava. E é uma perda de tempo. Cara, isso aqui é muito caustrofóbico pra mim, porque o tempo ficava sempre muito em cima. E quase sempre. Tipo assim, o tempo acabava antes mesmo de chegar no chão. E olha que eu já cheguei até muito perto de completar. E era triste, cara, de doer a alma. Mas no final, cara, se você conseguir passar, aí o Sonic aperta o botãozinho e tal e a ponte é reconstruída. Liberando aqui mais a passagem entre uma ilha importante e a outra. Com o direito ao Sonic dançando aqui pra variar um pouquinho, pegando mais uma esmeralda do caos. O aprendiz aqui, cara, de piloto, ele consegue completar só a missão. A última área de defesa deles. Mas... A gente já sabe que isso não vai ser muito bom, né? Eles dizem que isso foi o último das medidas de defesa. Muito bem. O seu herói estará felizes com todo o seu trabalho difícil. E eu estou orgulhoso de você. Não esqueça disso. Eu não vou. Cara, aqui tem algumas pequenas revelações que o Tails acaba descobrindo com a tecnologia dos anciões. Uma das que eu achei mais interessante é que ele revela aqui todas essas áreas do cyberspaço. Na verdade, ela guarda uma avalanche de dados. Dados sobre cada um das pessoas dos anciões. Tudo sobre o que eles conheciam. Tudo o que eles aprenderam. Uma maneira, cara, que... Tipo, eles tinham disso pra poder manter a segurança de tudo. Uma maneira de guardar um pouco da sua história através das gerações. Mesmo sabendo que eles são uma raça extinta. Só que isso não foi espalhado por aí. Só que tirando os anciões, quase ninguém tinha acesso a isso. E qualquer um que tivesse acesso a isso poderia usar pra fins maléficos. Tipo o Dr. Eggman. E aqui chegamos na parte final onde o Tails acaba entendendo um pouco melhor sobre o que ele quer pra sua vida. Hey, little bro. Feeling better? Sim. Essa toda experiência me deu uma espécie de claridade. Quando isso está terminando, acho que preciso ir embora por um tempo. Eu não posso crescer em meu potencial completo se eu sempre me derrubo em você. Se isso é bem. Você está livre para ir seu próprio caminho. Eu acho que você acabou de crescer em mim um pouco mais rápido do que eu esperava. Você está dizendo que eu te empatei? Não te empatei. Não vou me achar de mais para ficar acostumbrado. Vou me achar de mais para ficar acostumbrado. aqui para você chegar a nova altura, meu irmão. É uma ameaça tão bonita. Uma família que se tornou de amor e não de genética. Tudo que eu quero. Aqui tem uma super porta que guarda, tipo, a passagem pra poder chegar na última esmeralda. Pelo menos a sexta que o Sonic precisa. Aqui, meu amigo, dentro do vulcão, tem um minigame de Pinball. Do nada, meu filho. Não acredito. Cara, é Pinball. É isso. O jogo do nada trouxe Pinball pra cá. Fora de todos os minigames possíveis, eu estava aceitando aqui até que de boa. Mas colocar no meio do jogo um minigame de Pinball, um Pinball, cara. Todos os jogos do Sonic com o Pinball são ruins. O único Pinball que é decente é Card Sinonite. Fora isso, não é bom. Sonic's Pinball é uma porcaria. Sonic e Pinball Par é uma droga. Jogos de Pinball em geral não precisam ser Sonic, não. Pinball do Kirby, o Pinball do Mario, o Pinball do Pokémon, o Pinball do Metroid. Todos os jogos Pinball são ruins. E aqui você tem que fazer 50 milhões de pontos jogando um minigame de Pinball. E não é um negócio opcional. É obrigatório. Oh, obrigatório. Cara, ninguém merece. O jogo colocou Pinball no meio do jogo. Aqui tem só a sinistra missão de atingir 50 milhões de pontos. Tá, a mecânica aqui, pra quem não entendeu, não é só bater e fazer ponto. É pegar os anéis porque você consegue aumentar o número de multiplicadores de pontuação. Que ajuda pra caramba e tal. Você consegue atingir esses pontos mais rápido. E se você pegar o anel vermelho, você meio que enche essa barra de uma vez só. Mas cara, é muito triste saber que você tem que fazer uma missão obrigatória de Pinball. Desculpa, mas eu não fui feliz com isso. Eu não tô suportando mais. É claro que aí, depois de você ficar várias horas tentando passar nesse painel de Pinball e conseguir os pontos necessários, a bolinha fica mais poderosa. E olha só, aqui tem tipo um portal que você tem que acertar, porque senão tu fica pra fora. O que acaba ativando aqui a erupção do vulcão que estava aqui em Chaos Island. Não só fechando tipo a entrada pra esse túnel maldito do Pinball, porque ninguém merece. Mas jogando aqui a lava pra dissipar um pouquinho das nuvens que estava aguardando aqui o nosso querido Titã. O Titã Cavaleiro. Acho que valeu a pena esperar e passar por isso tudo, né? Ah, depois de mil horas a gente consegue. E aqui chegamos finalmente na luta contra o Titã. Maluco, subir nesse bicho aqui, cara, é lutar com a sorte. Porque eu me ferrei legal aqui. O bichão não só tem tipo um braço que estica, subir nessas garras, deslizar nessas garras pra poder subir, cara, na cabeça do cavaleiro. E cara, eu fiquei tão nervoso com isso, porque toda hora eu tava achando que eu ia acabar caindo o tempo inteiro. Com esse momento com o Sonic começando a escalar e tal, e esses olhos que ficam sempre meio que bugando a minha mente. Só que assim, eu acho que de todos os chefões, esse aqui foi aonde eu peguei a Esmeralda Rocha mais rápido. E aqui começa uma das lutas mais tensas e mais fáceis com o Super Sonic do jogo. O Cavaleiro Titã, cara, ele fica usando aqui um pouco do escudo contra o Sonic. Só que o lance pra conseguir vencer ele é contra-atacar esse escudo, porque ele acaba virando tipo uma Beyblade direto. Tanto que o Sonic aqui fica pulando em cima da Beyblade e surfando em cima dele. Cara, desvida os mísseis, que não dá pra prevenir aonde eles vão acertar, mas tenta aí o mais rápido possível na cabeça do Cavaleiro. E assim você vai conseguir quebrar uma grande defesa dele e assim a luta começa de verdade. Como eu tô level 82 de poder, cara, tipo, eu meio que tirei vida dele muito rápido logo de cara. E mesmo que ele invoque aqui a sua grande espada, rapaz, dá pra prevenir os golpes dele da hora. Isso ainda mais quando ele fica, tipo, esquivando de você, tentando bater com a espadeia, rodando aqui no cenário do vulcão em erupção. Mas a única forma de você conseguir acertar ele, cara, é só usar o parry. Tipo, usa o parry no escudo dele, que assim o Sonic pode revidar esse escudo e acertar a cabeça do Cavaleiro. O Cavaleiro fica tão pistolaço, cara, que bate nele usando uma espada. E o Sonic segura a espada com a mão, porque agora tá sinistro. Caralho, o maluco é brabo. E agora aqui dando uma de Sonic and the Black Knight, o Sonic consegue usar o teu poder de super Sonic, segura uma espada gigante e parte, cara, o Cavaleiro Titã ao meio, numa cena à la anime. E o bicho explodiu. E acabou. Daí o jogo entra pras últimas duas ilhas, que são até um pouquinho mais simples de se enfrentar. Só que a corrupção, cara, tá afetando demais o Sonic. E ele vai ter que deixar o Tails pra trás, pra poder, tipo, acabar com os seus. E dar um fim nisso. O maior mistério do Sonic Frontiers era exatamente o que aconteceu com o Sonic. Por que ele estava corrompido? O que estava consumindo ele? Porque as pequenas criaturinhas cocos pareciam aliens. E, de fato, são alienígenas que lembram bastante a famosa criatura Chaos enfrentando uma criatura espacial, o Finn, fugindo do seu planeta natal, já que aquilo ali foi totalmente destruído. Sendo honesto, cara, a parte mais tensa da história do Sonic Frontiers é, na verdade, a grande nova origem para as Esmeraldas do Caos. Começa por aí. As Esmeraldas do Caos, elas não são de móveis. Elas, na verdade, são alienígenas. Porque os cocos são alienígenas. Eles não são da Terra. Bom, essa é a parte mais tensa. A quarta ilha do Sonic Frontiers é mesmo focada na origem. A origem de tudo. Porque tudo que a gente não sabia do que estava acontecendo é meio que explicado aqui. E é muito tenso saber o grande final. Porque aqui, meu amigo, é onde o jogo acaba e o orçamento também. Não sei, né? Mas muita gente ficou reclamando porque esse cenário, essa quarta ilha, ela era meio, tipo, parecida demais com a primeira. Bom, não tinha muita coisa nova para acontecer. Mas assim, as torres, elas são realmente tensas. Cara, a aparição do Sonic aqui nessa história toda é que, tipo, ele só está se metendo aqui na luta contra os titãs. Mas toda vez que ele vencia uma luta contra um, ele tinha algumas visões do que seria esse ataque dos titãs e quem seria os ancestrais, os verdadeiros responsáveis por trazer as Esmeraldas do Caos para a terra de Móbios, o planeta onde o Sonic vive. Aqui, depois de enfrentar o gigantesco cavaleiro gigante, ele parte para a próxima ilha. Ele parte aqui para a penúltima ilha, onde estranhas torres surgem, o que guardam os segredos do ciberespaço e o destino e memórias de todos os anciões que surgiram antes deles. Só que o Sonic está sofrendo as consequências, porque ele está absorvendo a cibercorrupção. O final lock foi revelado. Silêncio as seis torres. Essa aqui é a Hale Asland, um lugar que basicamente não tem nada para você explorar, basicamente, porque a única missão é destiligar todas as torres que guardam um selo de uma criatura ancestral que estava lá presa, cara, em segurança. Só que ele não sabia disso. Esse lugar aqui, cara, parece ser a floresta mais genérica que você vai encontrar num jogo inteiro e, de fato, tem motivos para isso. Tipo assim, muitos motivos reais para isso. Olha para onde o Sonic fica correndo, olha esse cenário aqui. Então, tipo, ele não te lembra nada, não? Ele só tem aquelas ruínas antigas que lembram bastante a origem dos cocos, pequeno mato verde e você corre em mundo aberto. Então, se você não sacou a referência, tipo, é exatamente o mesmo cenário, o mesmo ambiente. Eu sei que todo o conceito aqui está se baseado em Starfall Island, só que assim, está tudo igual, sabe? Por isso que muita gente ficou bolada com essa parte do jogo porque é isso. O jogo é literalmente feito para ter três mapas gigantes e os últimos dois são literalmente reciclagens do primeiro. Entre muitas aspas, tá? Cara, o primeiro passo é, tipo, começar a subir literalmente em todas as seis torres do jogo, que poderia ser uma alusão, tipo, do que seria a Esmeralda do Caos. Cara, é muito sinistro porque você vai subir em todos os tipos de plataformas que você passou no jogo inteiro. Desde tirolesa, painéis dash, tudo vai aparecer aqui. E o mais denso é que alguns robôs aparecem no meio do caminho, ferrando a tua vida. Porque assim, meu amigo, quando você sobe tudo isso, o jogo vai ficar insanamente alto. E quando você cai, é como se estivesse perdendo a alma. E isso já aconteceu comigo algumas vezes. Quando o Sonic finalmente consegue subir no topo da torre, ele tem um selo que ele pode fechar. Toda vez que ele fecha esse selo, ele consegue ter acesso às memórias dos cocos, dos anciões, antes da Terra. E aqui mostra que os anciões estavam tentando usar as esmeraldas do caos como uma fonte de energia pra poder escapar do grande mal que estava destruindo seu planeta. Um símbolo de esperança. A única que eles precisavam. Mas só pra deixar isso aqui bem mais claro, tudo que tá acontecendo vem depois, cara, de tudo que você viu nas cutscenes no início do jogo. Lembra quando as missões com Tails, Amy e até o Knuckles eram salvar alguns cocos e chegar com o destino deles? A gente via, tipo, pequenas visões do passado. E essas visões do passado são dos cocos que estiveram na Terra. O que sofreram o ataque. Pelo menos é o que dá a entender. Ou pode ser aqueles que também sofreram ataque quando eles chegaram no planeta Mobius aonde o Sonic vive. Aqui você tem a história de dois cocos apaixonados que no último instante conseguiram se encontrar até um conforto antes do fim. Aonde uma grande explosão acabou destruindo tudo o que estava ao redor deles. Ou do grupo de cocos soldados que tentaram abrir uma barreira pra poder proteger todo o seu viurejo e a sua terra. Mas que aquilo ali era um esforço que não conseguiu ir pra frente. Porque por mais que eles tivessem tanta força e muita tecnologia pra poder usar ao seu redor, o ataque foi totalmente avassalador. E o Finn destruiu tudo cara, que eles tinham de proteção. E quando o Tails estava investigando um pouco do maquinário do cyberspaço ele tem uma visão bem mais ampla do que realmente aconteceu lá. Mesmo parecendo que o orçamento desse jogo acabou, né? Já que a que nem animação 3D teve é só tipo uma concept art animada. Todos os lasers, todas as armas, toda a tecnologia que os anciões tinham pra poder lutar contra o Finn que vinha do espaço não foi o suficiente. Já que ele tem um poder avassalador e conseguiu destruir todas as armas e acabar extinguindo os anciões dessa terra. Então, é meu amigo. Digite F em homenagem aos anciões. E aí, cara, você começa a correr entre todas as torres. Eu não sei se tem como trocar a ordem da que aparece, sabe? Seguir a ordem que você quiser. Aparentemente dá pra fazer isso. Só que o jogo ele vai te guiar tipo, de uma torre pra outra. E cada uma dessas torres vai ter tipo uma mecânica de gameplay um pouquinho diferente. Por exemplo, a que mais me ferrei era essa segunda. Onde você ficava deslizando, cara, com o Sonic em um monte de trilho. Porque a mecânica era só isso mesmo. Não sei porquê, mas o Sonic Alente tá sofrendo. Eu sempre acabava caindo, cara, de vez em quando tentando jogar nisso. Era muito tenso, porque quando você cai, você cai de um penhasco e você tem que subir tudo de novo. E é de doer a alma. Pô, eu não conseguia acertar o painel dash direito ou saia do trilho ou caía numa armadilha do Robotnik então eu ia pra fora do mapa e caía. Caía, perdeu a alma, cara. Além disso, a torre mais sinistra aqui pode também ser essa que você precisa caminhar pelas paredes. Imagina que você tá subindo uma torre, cara, sem nenhuma segurança. E a única coisa que você tem pra escalar são as paredes verdes de escalação. Que, se você reparou como eu joguei esse jogo inteiro, você pode notar que eu meio que evitei, né, subir as grandes torres dos jogos do Sonic. Fora que o jogo meio que vira um 2D nesse momento, cara, que é muito mais, tipo, angustiante. Outra torre mais tranquila é a que acaba aparecendo um monte de inimigos na sua frente. E a única forma de você conseguir passar é enfrentando os inimigos. Tipo, velhos inimigos aparecem. Só que pra mim teve uma novidade que é essa bola de ketchup que aparece aqui. O Sonic tem que ficar pulando jogando um 10 pra baixo. Que nojo. É, meu amigo, isso é muito nojento. Ah, e cuidado, porque na hora que você for atacar certos inimigos, se você tiver aquela skill do auto-combo, provavelmente você vai acabar caindo. E lembre-se, cada vez que o Sonic quebra um selo, ele começa a se machucar pra caraca. Mas mata aqui a curiosidade do passado e os anciões que vieram antes de qualquer linha do tempo dos jogos do Sonic. They're still doing your вой's is possible, Loops. Here's from your guys. You dream, it is fuckly. A CIDADE NO BRASIL 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 O mais louco disso tudo é que é revelado que a Esmeralda Mestra sempre existiu no planeta de Mobius. Dando a entender, cara, que, tipo, pode existir até mesmo outras joias espalhadas pelo universo. Já que cada joia dessa foi usada pra uma nave, e a gente vê na cutscene várias naves, pode ser, talvez, uma teoria minha, que você tenha mais outras esmeraldas no mundo do Sonic, só que eles só coletam 7, porque 7 liberam um poder máximo. Eu tô ligado que isso aqui é uma teoria, mas como os jogos principais sempre consideram apenas 7, sempre foi considerado 7 em todas as histórias e todos os jogos, fica muito interessante, né, ver que eles poderiam voltar ao conceito de ter mais uma, ou mais esmeraldas por aí, não só na Terra, mas no espaço. É só lembrar que existia um jogo onde o Sonic tinha que pegar 8 esmeraldas do caos. Naquele jogo de luta, o Sonic the Fighters, mas ninguém lembra disso. Nem é cega, eu acho. A Torre 3, cara, ela é tensa porque ela coloca mais inimigos em maior quantidade. Porque meio que ficou sem ideias, mas ela é uma das torres que você vai se ferrar pra poder subir. E aqui é revelado que os cocos, os anciões, quando vieram pro planeta Mobius, onde o Sonic vive, bom, não se deram muito bem, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu acredito que eu come to understand you. Both of us will do anything to protect those who are precious to us. But your fate, it is what I calculated. Farewell, hero. Aliás, acho engraçado, né? Porque as últimas duas torres sempre dava a impressão de que eu podia escolher qual que eu iria. Não sei se isso vai realmente mudar. A torre número 5 é tensa porque ela vira um jogo meio 2D. Aquela parte 2D que eu realmente não gostava. E eu tava até que elogiando durante a live, né? Falando assim, pô, eu tô gostando de jogar aqui no meio 2.5D porque é a parte mais segura e tal. Só que aí minha boca tinha que falar mais alto. Porque quando eu achava que tava tudo bem, eu saí pra fora do mapa e caí um pedação, cara. Eu vou cair! Olha, essa parte é a mais curta do jogo inteiro. Mas você vai sofrer. Eu sofri. Sofri pra caraca. E todos os mini robôs que aparecem no jogo inteiro em todas as ilhas meio que se unem aqui. Inclusive um, que é nojento. É liberando aqui a quinta torre que o Sonic descobre a origem dos titãs que ele acabou lutando. Como você vai sofrer. Aí a última grande torre, cara, é escalando, misturando um pouquinho de cada desafio. Só que assim, é uma torre que você tem que escalar e ao mesmo tempo, cara, andar em lateral, que é tenso pra caraca. É o mais difícil, de verdade. Tipo, eu tava até andando pelas esquinas pra tentar deixar o jogo um pouquinho mais fácil. Porque, meu amigo, eu não tava muito, digamos assim, seguro jogando essa fase aqui, não. Essa torre, a última torre é a mais tensa mesmo. Tanto que era muito fácil, cara, acabar caindo pra fora do mapa. E eu vou te falar, isso aconteceu comigo muitas vezes. Meu amor de Deus, para! E aqui é o Sonic que libera o último selo, desativando aqui a última torre de proteção. E descobrimos o que aconteceu e o que atacou os cocos. Team 3, Drain Gams, Duaiz. Diz Leish Gun, Duraiz, 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 Duraiz. Duraiz, 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 D O que é isso? Ae... 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 Oh, Sonic! No! What happened to him? He took on so much cyber energy, it corrupted him. Meaning? He's stuck between realities. My only regret is you denied me the pleasure of finishing you off, rodent. We must get you back into cyberspace, immediately. I just got out! That was the whole point! I ran millions of simulations. The only way I can keep you alive is if you're not here when it gets out. When what gets out? Since time immemorial, I have languished here. The locks are broken. Now, I shall tear down the walls between dimensions and consume all. Oh, no you don't. I'll mobilize the Egg Fleet and blow you out of the sky. It won't be enough. It triumphed over the ancient's technology. My simulations show a success rate of 0%. No, Sonic worked too hard for us to give up now. Those visions we saw, we can drive back the corruption and bring him back. Anything for Sonic. Whatever it takes. Sonic, I want you to see the hero I become. Sonic, you still have love to share with this world too. Sonic, we're even after this. Ha! Ha! Everyone, thank you. I won't let me down. Oh, good. He's back. This is our chance. I never simulated a scenario where Sonic helped, since you never authorized it. I still don't want to. Please. Sonic, I'll hereby induct you into the Eggman Empire in order you to save us all. You understand? This is not an alliance. If that's how you want to spin it, Dr. Ego Man. Sage, you will help me find the Chaos Emeralds. Sonic won't be fast enough. Hey, WoW! As you command. O jogo entra aqui, tipo, na última ilha. A última ilha aparece um pouquinho com a primeira. Tem uns detalhes mais diferentes. Os inimigos são bem mais fortes. E aqui descobrimos um pouco sobre a Sage. As intenções dela. Aliás, foi aqui que eu descobri em live. Porque o inscrito falou que se fizer o símbolo do infinito, você fica com o Bush, o turbo infinito. E provavelmente, pra mim, esse aqui foi o momento mais decisivo do jogo. Por quê? Porque aqui, todos os vazamentos que falaram do Sonic me levam a esse lugar. Onde você pega todas as esmeraldas do Chaos, pegando todas as chaves antes que o tempo acabe. Enfim, gente. O final do jogo, ele é muito mais problemático na minha cabeça. Porque depois de alguns jogos, o Dr. Eggman voltou a ser, tipo, um amiguinho do Sonic, ajudando ele a salvar o mundo. Mas o louco, cara, desse último cenário, é que ele é um mapa que lembra bastante o primeiro. Só que agora você tem, tipo, todo o momento de ficar explorando e enfrentando os robôs mais poderosos do jogo até então. Numa zona aberta que, cara, vou te falar que é mais complexa ainda. Já que os robôs mais complicados foram deixados pra aparecer apenas aqui. Desde os soldados brancos que são mais fortes, que não só defendem, mas criam um campo de espinhos. E algumas mensagens da Sage, explicando aqui um pouco do seu plano e por que ela agia de tal maneira. Olha, essa última ilha é um pouco mais tensa, porque ela tenta ser muitos vazamentos do jogo original. Não sei se você lembra, né, mas os primeiros vazamentos do Sonic Frontiers era, tipo, uma ilha onde você caçava, tipo, várias esmeraldas do caos depois de matar alguns robôs. Beleza, isso era uma beta quando o Sonic ainda era chamado de Sonic Rangers. E aqui, literalmente, tem vários altares, vários cofres pra todas as esmeraldas do caos. Mas você encontra a garota fantasma, a garota fantasma que é a Sage. E ela dá, tipo, algumas ideias e explicações do por que ela era daquele jeito. Por que ela tava atacando e por que ela não é exatamente uma vilã. E sim, o grande e incrível, o maior feito que o robô de Nick teve, que criou uma inteligência artificial que criou personalidade de vida própria. Cara, esse mapa aqui, ele é realmente complexo, porque, tipo, muita gente ficou tretando com ela, já que ela é muito parecida com a primeira. Só que alguns robôs novos vão aparecer aqui. Tipo, uma matilha de lobos, que ataca o cara com o Sonic. E a única forma que ele tem de defender é usar o Perry, porque se ele não conseguir, ele vai acabar apanhando. E sim, os robôs são mais rápidos que o Sonic. E assim, cara, é que ele morre. Morri! Cara, é só usar o Perry, mas tem que usar em sequência, cara, pra todos os robôs da matilha, porque senão, tudo vai dar errado se você acabar morrendo, cara. E esses robôs são rápidos. Se você não acertar todos em um momento, tipo, o círculo volta. Ai, cara, por essa eu esperava. Cara, esse momento do jogo, ele volta a ser muito, tipo, um modo hardcore do começo. Porque é só um mundo aberto, aquela zona aberta, que você tem que ficar abrindo os cofres. Só que aqui você tem que pegar todas as chaves. E os robôs que você já conhecia, ficam bem mais fortes agora. Os soldados agora estão brancos. Além de ter mais ataque e defesa, eles ficam, tipo, atacando em área. Em áreas mais distantes ainda. Sei lá, né? A metralhadora de chutes do Sonic é o melhor golpe que eu aprendi pra usar nesse jogo. Isso sem contar o Caterpillar. Esse bicho horroroso aqui, em forma de inseto, cara, que coloca o Sonic dentro de um túnel de drift. Pra ele ficar deslizando, acertando aqui bolinhas azuis, só pra conseguir dar dano enquanto ele fica atacando aqui com um monte de laser. Isso aqui deixa o jogo bem mais difícil. Não sei se vocês notaram, né? Mas o Sonic tá com o visual um pouquinho diferente, pra variar. Tipo, teve uma atualização aqui, que cara, que colocou o Sonic com o visual de Monster Hunter. Que é um crossover bem inusitado. É que a SEGA liberou aqui, tipo, updates pra poder colocar crossover entre outros jogos. Tendo aqui algumas skins, coisa que o Sonic já teve antes. Por exemplo, o tênis do Sonic Adventure 2 acabaram voltando aqui. Tá, isso aqui é só um começo. Mas assim, o Sonic também ganha essa roupa aqui, que é uma skin que você consegue fazer referência ao universo de Monster Hunter. Puts, eu tenho certeza, cara, que a galera que jogou Sonic não faz nem ideia do Monster Hunter. Já até pensei em falar isso aqui no canal, cara, mas tenho certeza que ninguém vai se portar, né? Só que você reparou que eu tô aqui meio que viciado nos minigames do Big? É porque aqui, cara, você pode comprar vários itens. Tipo, semente de potência, semente de defesa, chave de cofre das Esmeraldas do Caos. Maluco, isso aqui é uma mão na roda pra você ficar, tipo, vencendo o jogo de uma maneira muito mais fácil. Isso não é apenas à toa. Você é obrigado a entrar no cyberspaço pra pegar a chave das Esmeraldas do Caos. Mas pra você conseguir fazer isso, você precisa matar os chefes aqui, ou alguns robôs específicos. E aí você já começa, cara, entrando aqui naquelas mesmas fases, com as mesmas skins. Que a gente já tá ligado que são fases reutilizadas de outros jogos. Assim, isso ficou meio chato a esse ponto. Mas tem algumas coisas legais, né? Tipo, o Sonic deve ser daqui de skate, cara! Pô, isso aqui é muito maneiro! Pena que eu só vi isso nesse ato, cara, da Chemical Plant. Só aqui mesmo. Fora que os minigames aqui, cara, pra poder liberar um pouquinho mais de área do mapa, ficam mais difíceis. Desde o Sonic dando chutes, ou os inimigos torres, que agora estão bem mais fortes. E, tipo, soltam um laser também pra poder ferrar um pouquinho com a nossa cabeça. Ai, cara, não são robôs novos, mas são variações bem mais fortes do que você tá acostumado. Tipo, o puzzle mais diferentão aqui é você tendo que pular em alguns blocos em distância sem encostar no chão. Então eu dei graças a Deus, cara, que tava tendo aqui a chuva estelar, só pra poder, tipo, pegar aqui um monte de cristais do céu. Por quê? Eles aqui dão caça-níquel pra você pegar as moedas roxas, que são moedas pra você começar a pescar com o Big. Então eu fiz a mamata com o Big, o que me ajudou pra caraca. Desculpa aí, eu sempre falei mal do Big. De verdade, eu falei muito mal do Big quando anunciaram o minigame de pesca, eu fiquei revoltado. Mas assim, dá pra macetar muito legal aqui. É só ficar pegando, tipo, as moedas vermelhas quando tem aquela chuva estelar e tal. Porque aí você vai ter, tipo, um refil infinito de pesca. E aqui você consegue muito ponto. E com muito ponto, você consegue comprar todos os upgrades, todas as chaves de cofre. Você não precisa nem enfrentar os inimigos no cenário. É só pescar, é só isso que você vai chegar no level 99. Então você vai ficar fazendo upgrade, cara, de nível até chegar no level 99. E tem que fazer isso um a um. É cansativo, mas, né, cansado. Ai, eu não aguento mais esperar. Cara, o que eu acho engraçado é que, tipo, tem vários puzzles diferentões que acabam aparecendo por aqui. Tipo, aqueles dos blocos que você tem em correr em um tempo limite. Virou aqui Bung Jump sem corda, cara! E lembra do Konyuchi? Bom, ele era um ninja, o primeiro inimigo que você enfrentava no jogo. Ele aqui voltou muito mais forte, cara. Tipo assim, ele não só tem contra-ataque pra variar, mas ele lança laser agora, cara. E fica se teletransportando. E ainda te troa, hein? Se multiplicando e usando o clone das sombras pra poder ferrar a tua vida. Ah, mas relaxa que é tudo, ficaria muito pior. Como eu tinha pego, tipo, todas as sementes possíveis lá na loja do Big. Cara, eu fiz aqui o aumento máximo pro level 99 em tudo. Agora eu tô poderoso demais, meu amigo. Então, tipo, o maior defesa que o Sonic vai ter vai ser agora, o maior ataque também. Agora ele pega 999 anéis pra variar e isso deixa o jogo muito mais apelão. Tanto que o Mestre Ninja acaba aparecendo aqui. Ele é um robôzão branco pra variar e parece que a versão suprema de cada um desses robôs são sempre robô branco. E ele é, tipo, aquele robô padrãozinho ninja. Os golpes ninja tá aqui. Só que agora ele se multiplica. Quando eu achei que eu tava finalmente conseguindo derrotar ele, cara, ele me trola de uma maneira muito sinistra. Ele some e aí ele aparece, cara, criando aqui um monte de clone. E você tem que lançar a Pally em um de cada vez. A minha sorte é que eu acertei de primeira, porque se você não acerta, vai vir 5 golpes de uma vez só ferrando com a tua vida. Maluco, eu achei isso aqui genial e eu fiquei, assim, arrepiado. E eu estou arrepiado gravando isso aqui agora, cara. Ah, essa eu não esperava. Mas como eu tava meio de saco cheio, eu fiquei pescando o máximo que eu podia pra poder pegar, tipo, o máximo de chaves, de cofre. E também amuleto da Sage. Porque aqui, meu amigo, quem você conversa aqui é com a Sage. Que acaba revelando aqui alguns segredos do jogo. A primeira coisa que ela fala é que ela tinha colocado o Dr. Eggman no seu aberspaço de propósito. Por isso que ele foi pra lá. Porque ela sabia que o último ancião iria aparecer aqui e iria destruir tudo e todos. Porque ele sozinho não daria chance de lutar contra, cara, aquele titã. E como o Sonic tava lá, tipo, lutando e enfrentando cada um dos titãs, ela já imaginou que o Sonic iria conseguir quebrar o selo final. O que causaria meio que a destruição do mundo. E nesse caso, né, ela tentou colocar os titãs pra poder impedir o Sonic. Coisa que não deu muito certo. Usando os Caos Emeralds, é meio difícil de acessar que eles são de espaço. Sim, eles foram centrales para os Ancients' poder e nativos para o seu mundo. Eles são as únicas que podem despertar todas as funções na isla e foram levadas com os últimos sobreviveros para outra terra. Sem os Ancients' poder, os Ancients' funções eventualmente fecham. É por isso que eu os criou aqui. Eu espero usar os Ancients' tecnologia para impedir a emergência de seus antigos. E aí, você pode acessar a ser uma espada de Caos Emeralds. Seu poder é necessário acessá-la. Primeiro, nós temos que abrir a porta. Você está bem com a estar ficando? Eu pensava que você era para procurar o Eggman enquanto ele ajudou os Ancients' poder? Eu estaria na sua parte quando ele me precisava. Por agora, nós devemos concentrar na sua tarefa. Usa sua poder para começar o sistema. É, meu amigo, aqui, tipo, você vai voltar pra aquele minigame de hacker, onde você encontrou uma navezinha que fica atirando, e eu já falei sobre ela aqui. Os tiros pretos te defendem do tiro preto, tiro branco te defende do tiro branco, quando você usa um tiro, você fica com um escudo pra cada um deles, e você ainda consegue carregar, tipo, uma barra de baixo, que é um especial, pra poder quebrar o núcleo. É, é só assim que você consegue passar por tudo isso. Cara, o que eu acho mais sinistro desse grande cenário é que realmente não tem muito pra onde você correr, porque toda vez que você vai aqui, cara, andar nesse cenário, tipo, você vai ver mesmo o padrão. O que eu acho legal é que o Sonic, no final, cara, vai pegar a sexta última esmeralda que ele pode encontrar, num templo gigante que parece mais uma pirâmide ancestral. Tanto que tem aquela famosa história, né, de que as pirâmides foram feitas por aliens, e tem gente que acredita nisso. Ah, cara, poxa, isso aí é ridículo, é ridículo, pra falar a verdade. Mas como esse universo aqui do Sonic agora tá tratando como uma fonte de energia de vinda de alien, Por que não, né, brincar com esse conceito? Emerald Númer 6, here we come. So, earlier you said I had zero chances of winning. Change your mind yet? No, but I have not run a simulation on our present circumstances either. Ah, yeah, so you're saying there maybe is a chance. I am saying we are in a desperate situation. The threat we face is beyond imagination. Hey, if there's even a 1% chance I can turn that despair of yours into hope, I won't disappoint. More. I gotta hurry up. Sonic! You're not fast enough, so I found it for you. Go ahead and beat that giant! Don't you dare lose it! Now why would I want to disappoint you? E aqui encontramos o quarto e último Titã, o Titã Supremo, que tá aqui com uma pistolinha nervoso contra você. Cara, como eu fiz o Super Sonic ficar no level máximo, tipo, essa luta ficou um pouquinho mais fácil do que eu imaginava. Ele fica colocando aqui um monte de drone que fica atirando contra você. E é claro, você tem que contra-atacar ele porque ele sempre vai tentar lançar um monte de laser na sua direção. É, é meio, tipo, fácil demais tirar dano dele porque o jogo ele meio que te obriga a isso. E não precisa tá num level mais fácil, tipo, no modo hard já tava assim. Bom, acho que nem no modo mais hard o jogo fica difícil. Tô muito poderoso agora. Tanto que a minha maior preocupação era usar, tipo, o P.L. Quando ele lançava os lasers, porque aí você tinha a chance de bater na cabeça dele e fazer um combo. E aí você tirava muito dano de uma vez só. Sério. Porque, assim, aqui a única forma de você conseguir dar dano é com o P.L. E combo. E aqui sempre acontece da mesma forma, cara. Ha, 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 ha. O Titã aqui, meu filho, soltando aqui todos os lasers. Alza, ha, ha. Virou um Evangelion gigante. Maluco, isso aqui ficou insano pra caraca. Mas, assim, o chefe ele vai ficar meio que travando numa barra de vida. Você pode combar e dar dano o quanto você for. Mas você vai ter que esperar ele contra-atacar pra você conseguir dar P.L. E aí você vai dar a chance de ter o golpe final, cara. E derrotar esse bicho de uma vez por todas. Porque o nosso Titã Mestre pega aqui um fuzil, dá o tiro. E o Sonic sinistro desvia e começa a dar socos. E acabar, cara, com o Titã sem nenhuma outra chance. E o bicho já era, cara. Acabou. E o bicho já era, cara. O que é isso? O que é que fizemos foi procurar ela do seu corpo. Ela está retratando em espaço para recuperar sua verdadeira forma. Até o Supersonic não será capaz de parar ela. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que... Deixar você. Eu entendo. Vá. Fui o seu funcionário. Fui o seu funcionário. Fui o seu funcionário. Ok. O vilão do jogo é uma lua? É. É isso que você está vendo. E o Sonic aqui está decidido, cara. Ele está com raiva do fim. Essa grande lua, cara. Aqui de Trill. Cidades, terras natais, vidas, civilizações Tá solta novamente Culpa do próprio Sonic E ele pode acabar, cara Ter a chance de finalizar tudo Numa luta épica Em forma de joguinho de nave Sim, o jogo colocou no final Um joguinho de nave O quê? A maior luta de todas É um jogo de nave Um jogo de navinha Um jogo de navinha Cara, não, 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 não Eu tava até aceitando os minigames de tiro Mas isso... Ah, não Cara, não acredito que a SEGA demorou 5 anos pra lançar um jogo novo E o chefe final é esse O Sonic Forces Que todo mundo fala mal Até hoje falou mal Tem uma luta mais épica do que essa Cara, não vou falar nada Esse chefe aqui foi uma das paradas mais frustrantes que eu já vi em muitos jogos Nossa, cara Até parece que o final do Sonic Forces é melhor, né? Assim, esse chefe parece que ele tem mais tempo pra você ficar dando tiro O que o Sonic tem que fazer é dividir os seus tiros entre brancos e tiros pretos Assim ele vai ter um pouquinho de autodefesa entre eles O Tenso realmente são os lasers Porque o jogo ele vira tipo um jogo Toho Que é tipo um joguinho de navinha, cara Que varia entre vários tipos de gêneros diferentes Mas normalmente tem tipo uns bonecos de anime Pra alguns personagens bem famosos até E eles são aqueles bullet hell Porque você vê tiro pra tudo quanto é lado e tem que se defender E aqui pelo menos dá pra se defender Só que eu achei isso aqui um negócio tão insuportável Mas tem que prestar atenção, cara De ficar usando o especial sempre Porque pelo menos esses tiros meio que te protegem Ai, cara Só odiei esse momento Fora que você só tem duas vidas E esse, bom, essa lua, esse fim Vai lançar laser De várias maneiras diferentes Cara, parece que ele fica cuspindo tiros e bolinhas E tiros em cima de você Enfim, eu tentei sobreviver Eu consegui sobreviver depois de um tempão E aí tivemos aqui o grande final épico O laser final E aí o Sonic revida E isso aqui leva, cara Pro grande final do jogo Agora ou nunca E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é?